Bem-vindos a mais uma live sensacional e incrível aqui dos conhecimentos da humanidade. Boa noite, meu querido Léo Lousada, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Toda quarta-feira, oito e meia da noite. Só lembrando, a gente tem vídeos todas as segundas e sextas. E as quartas-feiras, às oito e meia, estaremos aqui ao vivo com vocês. E estamos hoje para falar de um assunto muito bacana, que é a magia do caos. Eu esqueci de uma coisa? Esqueceu. Terça-feira. Terça-feira. Dezenove horas. Todas as terças-feiras, dezenove horas, estamos na Rádio Vale Mundial 95.7 FM, ou aqui em São Paulo, ou pelo Facebook e YouTube da própria Rádio Vibe Mundial. Estamos lá fazendo nossas maluquices. Meia horinha ali falando sobre muita coisa. Estamos fazendo um yakisoba de entrega delivery de conteúdo. colocamos o máximo possível nessa caixinha de 30 minutos. Espero que vocês gostem. Boa, boa. E a gente, então... Então, nossa agenda ficou segunda-feira vídeo, terça-feira, às 19h na rádio, quarta-feira, oito e meia aqui, ao vivo. Quinta-feira, a gente dá uma descansada, e sexta-feira tem vídeo de novo. Fora os nossos podcasts, que saem mensalmente nas plataformas que você mais gosta. E também tem os rituais de roda do ano, que são normalmente aos sábados. Exato. A cada um mês e meio ali tem. O próximo já está marcado. Lembrando para quem não acompanha, que a gente está, esse ano vai entregar em Soul In, em Uli, os box dos dois sabás, lá para os apoiadores Sol e Mundo. Então, se você é o padrinho do canal ou quer ser, aproveita. Dá tempo ainda. A gente vai começar a entregar esses box com material para fazer os sabás. A cada período do ano, a gente tem festivais importantes ligados aos ciclos naturais. Se você não sabe do que é sabá e do que a gente está falando. E a gente faz esses rituais. Especificamente, o Léo faz uma proposta de ritual e encontra com essas pessoas digitalmente. E nós estamos entregando boxes, caixas, com itens para fazer esses rituais. E este ano, a gente está fazendo duas caixas que vai, então, com cada uma delas, um dos festivais. Então, são dois festivais, duas caixas de festivais que vai, por vez, para padrinhos e madrinhas. Mas você também pode comprar, se você quiser. Em todo caso, madrinhos e padrinhas, a partir do nível mundo, ou melhor, no nível mundo, tem acesso a essa caixa, essas caixas. Se você não sabe direito do que a gente está falando, tem uma live aqui no canal falando sobre roda do ano. E que a gente falou bastante disso. Falou da roda do ano inteira e falou do projeto também. Então, dá uma olhada lá, confere para você entender direitinho como funciona. Semana que vem, a gente vai mostrar os boxes de novo, as caixas novamente. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai estar aí para tirar, certo? Isso. Ainda, ainda, antes ainda, eu gostaria de fazer algo que eu não faço há muito tempo. Porque Anderson Sá está online. E nós tínhamos, nós temos ainda, um ritual quando ele ficava online. Mr. Crowley. Pronto. Era só isso. E beijo especial para aqueles que estão sempre aqui com a gente. Um especial para a Yumi. Fiquem atentos aí nos comentários da Yumi, no chat. Porque ela posta os links, ela posta tudo que tem a ver, tudo que é relevante com o que a gente está conversando. Então, eventualmente, a gente vai falar, pô, tem um, a editora e tal, ou fulano de tal, ou não sei o quê. Ela sempre está ali atenta. Eu quero agradecer, inclusive, a esse mega auxílio, mega suporte que ela dá. Um beijo especial no coração da Alinelli, Aline Oliveira. Sabe que você pode contar comigo. E boa noite aí, o pessoal também que está sempre aqui. O Thiago Carneiro, o Flávio, a Cláudia, a Lídia, a Amanda, a galera toda. Um beijo no coração de todos vocês. Muito bom. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje para falar sobre um assunto que a gente trata aqui de vez em quando no canal. Mas hoje a gente vai trazer já com uma outra ótica. E não só com uma outra ótica, mas também para falar de um projeto muito legal que está acontecendo. Que é um projeto de financiamento coletivo da tradução da obra do Phil Heine para o Brasil. O Phil Heine é um autor que ficou bem conhecido por causa da magia do caos. A gente não tem material, livros publicados aqui ainda em português. Então, são os livros que estão vindo agora nesse momento. É uma boa chance. É um cara que se tornou uma referência nos últimos anos com relação à magia do caos. Então, para falar sobre esse assunto, nada melhor do que chamar aqui o dono do projeto. Chamar o cara que está ali na linha de frente. Que é filósofo, pós-graduado em tradução e edição geral. E está cuidando desse projeto ali dentro da oficina Palimpsestos. Que é essa editora que está trazendo esse projeto para nós. Ele está coordenando a publicação desse trabalho do Phil Heine aqui no Brasil. Como eu disse, que é um dos expoentes da magia do caos. É uma das referências atuais que a gente tem. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui o Rogério Betoni. Seja muito bem-vindo, Rogério. Muito obrigado por passar essa noite incrível com a gente. Eu que agradeço. Boa noite, Léo. Boa noite, Bruno. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Eu sempre falo de vocês com o maior carinho. Tenho, assim, respeito imenso pelo trabalho de vocês. Grande admirador mesmo. Então, é uma alegria para mim estar aqui. Ah, que legal, cara. Eu já quero aproveitar e agradecer publicamente o presentaço. A chapoprocona que você nos deu de presente. Tijolo, né? Essa obra magnífica, Arte e Magia do Caos, é impressionante, impressionante o conteúdo e os bônus. Nossa, está muita luz, está vendo? E os bônus no final. É espetacular. É espetacular. Então, muito obrigado mesmo. A gente acabou... Estava muito próximo, né? Do financiamento acabar, do projeto acabar. A gente acabou não conseguindo fazer muito mais. Mas agora estamos aqui, então, para falar. E eu até falei em off aqui para você o quanto eu sou ignorante na magia do caos. Basicamente, as coisas que eu conheço são entrevistas que a gente fez aqui com o pessoal que falou alguma coisa sobre magia do caos aqui. Então, Phil Heine, para mim, eu falei, meu, deixa eu pesquisar para não ficar também tão no escuro, para ter alguma noção. E achei interessante algumas coisas que eu queria falar. Mas, se o Léo me permitir, e eu gostaria muito de começar com aquela velha. O que é magia do caos? E quem é esse cara? Quem é Phil Heine? Por que o Léo falou ali, né? Ficou conhecido. Qual foi o papel dele? Muito bem. Fala de magia do caos engraçado, porque eu sou aquele cara... Até falei disso hoje à tarde. Eu estava gravando o Magicando com o pessoal do podcast. E eu falei, ah, eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou magista do caos. que se descobriu magista do caos depois que entendeu o que era magista do caos. Já era magista do caos sem saber, digamos assim. Eu tenho vários episódios assim na minha vida. Eu desculpo que eu sou uma coisa já sendo a coisa. Então, para a gente falar de magia do caos, eu acho que é importante a gente começar lá na raiz. que é o Austin Osmosper. Austin Osmosper é esse cara magnífico que você mostrou aí, esse tijolão aqui que a gente lançou agora, no final do ano. Que vem de um financiamento coletivo no Catarse. E é fruto de um trabalho de três anos de pesquisa. complexo, cara, assim. Não só o pensamento dele, por ser um pensamento muito denso, e ao mesmo tempo simples, densa a forma como ele escreve, mas porque ele era um artista genial, visionário, estava sempre à frente do seu tempo, e as obras dele estão espalhadas no mundo inteiro. Então, reunir isso tudo foi um trabalho hercúleo, que nos custou muito tempo. e, ao mesmo tempo, um desafio muito contagiante e realizador. Então, a gente pode dizer que é mais... Imagino que é aprendendo, né? Você vai traduzindo e vai sacando, deve ser... Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Começa com esse cara, Austin Osmosper. Ele é contemporâneo do Crowley. Nasceu ali em 1886, em Londres. E, desde muito cedo, ele já começa a se destacar com dois talentos. Um é o talento artístico e o outro é o talento para magia. E ali, na virada do século, a gente está falando de uma Inglaterra em que fervilhava todo o conhecimento oculto que estava chegando ali no momento, o espiritismo, a mística oriental, o ioga. Tudo estava começando a ser traduzido para aquela época, naquela época, na Inglaterra. E, além disso, um pensamento muito forte ligado à psicologia. Freud estava pensando, junto com uma série de outros caras, e o Osmosper nasce ali no meio disso tudo. E, desde muito cedo, ele começa a expressar pela própria arte o que ele entende por magia. E acaba com isso expressando na magia o que ele entende por arte. Então, ele se torna um grande exemplo de um cara que fez da própria vida a expressão mágico-artística. Digamos assim. E ele sempre foi muito misterioso. E a grande contribuição que ele traz para nós é justamente, além do fato de não diferenciar a arte e magia, um desprendimento do que a gente conhece como magia cerimonial. E aí, ele tem um momento de envolvimento com o Crowley. Ele entra para a ordem do Crowley, os dois rompem em determinado ponto. E aí, quando eles rompem, o Osper escreve o livro mais famoso dele, que é o livro do prazer. E ele faz algumas críticas a esse cerimonial da magia, dizendo que, olha, a magia tem que ser para todo mundo. Todo mundo faz magia. Todo mundo pode fazer magia. E o processo mágico nada mais é do que um processo de conhecimento de si, de entendimento profundo de quem que a gente é, de quem que a gente é no mundo, quais são as nossas crenças, como é que eu me posiciono no mundo. E sem entender quem eu sou e quais são as minhas crenças, como é que o mundo foi me soterrando, soterrando-me ao si mesmo ao longo da minha vida, se eu não tenho uma compreensão profunda disso, eu não consigo nem entender qual que é o meu intento. Então, ele traz aí duas coisas que são elementos chaves para o que a gente vai chamar de magia do caos depois. Uma delas é o processo de sigilação. A sigilação não é algo novo. Culturas anteriores, muito antigas, já praticavam esse tipo de técnica mágica, digamos assim, é você reduzir na forma de um glifo o seu intento, o seu desejo. Então, o processo que ele faz é você expressa o que você quer em uma folha de papel, escreve aquilo, corta as letras repetidas, e com as letras que sobrarem, você monta um glifo, e esse glifo vai ser a representação do seu intento, ou da crença que você quer introjetar no seu inconsciente, porque para ele o nosso inconsciente não entende linguagem verbal. E aí, com isso, ele instaura uma coisa. Ok, você pode fazer magia, então, em qualquer lugar. Basta você entender o que é um sigilo, como é que você faz um sigilo, e você já está projetando o seu intento no universo. Junto com isso, ele traz um outro conceito importantíssimo, que é o de postura de morte, que nada mais é do que uma prática de yoga, que envolve um processo de respiração, para silenciamento da mente, até chegar naquele estado em que a nossa mente está tão fora das categorias, da dualidade, essa mente dual, com a qual a gente categoriza o mundo e se coloca no mundo, que eu não sou mais influenciado pelos meus pensamentos. E aí ele vai chamar isso de nether-nether, ou que vem do sânscrito, que é neti-neti, que é eu não sou nenhuma coisa e nem outra. Então, eu consigo atingir esse estado através da meditação. Então, esse estado de silêncio em que seria o meu contato com o meu si mesmo, e é através disso que eu descubro muito quem que eu sou, qual é a minha verdadeira identidade, ou a minha verdadeira vontade, nesse ponto, esse ponto é o ponto em que a magia acontece. é aquele estágio em que eu não sou ego, sabe? Eu estou desprovido dessas crenças que me limitam e dessas identificações com as quais eu me coloco no mundo. Então, essas duas coisas são, basicamente, a base do que a gente conhece hoje como a magia do caos. E aí, pulando um pouco os pés, ali na década de 70, mais ou menos, um cara chamado Peter Carroll começa a sistematizar... Espera, antes da gente continuar, deixa eu te perguntar. Desculpa te interromper. Mas, basicamente, então... Não, imagina. Essas duas coisas, basicamente, é um contato com um desconhecido interno. Certo? Essas duas ferramentas é para acessar o desconhecido interno. Basicamente, é isso. Isso. E a gente... Eu, na verdade, busco estabelecer um paralelo disso muito profundo com o Jung e com o processo de individuação do Jung. A magia seria uma das ferramentas, inclusive, que me auxilia no meu processo de individuação, de conhecimento de mim, de contato com o meu si mesmo. Então, é basicamente isso. Essa seria a base do processo mágico. Como, na verdade, você me abordou ali no Instagram. Você colocou a palavra Jung e eu já falei, cadê? 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 O quê? Do que você está falando? Exatamente, exatamente. Porque, assim, eu... Pode falar. Pode falar. Não, não. Fala, fala. Eu sou um leitor de Jung. Eu sempre admirei Jung. E quando eu comecei a estabelecer esses paralelos, que eu já vinha fazendo como professor de yoga, porque o que o esperto está dizendo também tem uma semelhança muito grande com a minha linha de yoga, que é o Kundalini Yoga, e com o Sikh Dharma, que é um estilo de vida que eu adotei já há quase uma década para os teus turbantes e tal, está tudo muito próximo, impressionantemente próximo. Eles estão dizendo quase a mesma coisa numa terminologia diferente. Então, quando eu começo a estabelecer essas identificações, é que eu falo, cara, o Jung é muito esperto. E o esper é muito Jung, sabe? E aí eu sabia da sua relação com o Jung, e eu falei, não, eu tenho que falar isso para ele, porque eu tenho certeza que... Porque eu quase nunca falo, né? É. Eu tenho certeza que quando você lê, se você já começou a ler, você vai estabelecer essas conexões também, sabe? Não, com certeza. E foi muito legal, porque quando eu fui tirar uma foto para mostrar, para postar no Instagram, eu falei, ah, vou abrir uma... Em qualquer lugar, eu abri no início do capítulo de... Acho que chama Simbolismo. Talvez você se lembre melhor do nome do capítulo, mas acho que é exatamente isso. Aí eu já achei demais, assim. Eu falei, eu abri uma página certa aqui. É. Muito bom. Mas desculpa interromper o raciocínio aí. Achei importante ter essa noção da ferramenta. Então, que basicamente é para buscar aquilo que é desconhecido num primeiro momento, dentro de nós. Então, essas duas ferramentas serviriam para isso. Seja acessar em termos de um símbolo, de um sigilo, ou acessar em termos de uma... Um silenciamento de uma voz que talvez nos atrapalhe em determinados momentos. Mais ou menos isso. É. E uma outra questão que eu acho importantíssima também é o fato de desprender um pouco a magia do cerimonial. Não que a gente vá falar de magia do caos não tem ritual e tal, mas é desprender isso um pouco, de falar, cara, você não precisa da vestimenta X, você não precisa do instrumento tal, você pode fazer magia em qualquer lugar. E era assim que o Esper demonstrava a magia dele. Ele tinha também uma conexão muito profunda com os princípios do espiritismo. Então, há interpretações que dizem que os estados de transe em que ele entrava eram estados mediúnicos mesmo. Tem casos do Esper às vezes dele pintar um quadro e ele... Muitos episódios, assim, dele ir dormir e aí quando ele acorda de manhã tem um quadro pintado na sala dele. Que ele se levantou num processo de transe mediúnico, pintou e foi deitar e não tinha a menor lembrança daquilo. Há relatos de que ele pintava no escuro. No escuro total. E aí ele terminava de pintar e falava, ah, hoje eu personifiquei William Blake. Hoje eu personifiquei não sei quem. Então, ele era... A arte dele é uma coisa, de fato, muito impressionante. Muito impressionante. Sabe? Inclusive, quando a gente vai analisar a arte dele cronologicamente, você vai vendo que ele antecipou os movimentos. Sabe? Ele fazia surrealismo 30 anos antes do surrealismo surgir. Parecia na Inglaterra. Ele é precursor de muitos movimentos artísticos. E isso está sendo estudado agora. Agora que ele está aparecendo nos estudos acadêmicos, tendo uma visão maior que vem concomitante à revelação do que ele deixou, né? A reunião das obras dele e a revelação de coisas que ele escreveu que estavam até então guardadas as sete chaves. Cada coisa na mão de alguém. ele incorporou personalidades do futuro. É. E do passado. E do passado. Eu gosto de dizer que ele é assim, ele é muito visionário nesse sentido. Sabe o cara que consegue ler o zeitgeist, assim, entender o que passou, o que está acontecendo agora, que a mente geral só vai processar dali alguns anos. A gente tem muitos exemplos disso na história, né? De pessoas que são compreendidas 20, 30 anos depois, né? Especialmente com a arte. E aí, ele era um desses caras, né? Então, a gente está realmente muito feliz de ter conseguido trazer esse projeto pra cá e publicar esse material aqui, né? Com certeza. Um feito importantíssimo. Até, né? Agradecemos. De verdade. E agradecemos as pessoas que ajudaram a produzir esse material, né? Um agenciamento coletivo gigante, assim. Foi um negócio muito bonito, assim. De verdade. Que legal, cara. E é importante a gente ter esse tipo de projeto, né? A gente ter esse tipo de material aqui, porque eu acho que a gente tem dois problemas aqui no Brasil nesse meio, na minha opinião. O primeiro é esse. A gente tem muita coisa que foi publicada lá fora e que a gente não teve acesso. A gente é um país deficitário no sentido de aprender uma segunda língua, né? A maioria da população não fala uma segunda língua. Então, muita gente tem dificuldade de ter acesso a texto em inglês. E a gente tem muitos autores que produziram o material em inglês. E o segundo é que a gente não dá tanto valor para a produção nacional ainda, né? Ainda tem muito uma coisa de... Eu vejo muita gente hoje produzindo coisa de ocultismo no Brasil, mas as pessoas às vezes não levam muito a sério ainda. Talvez você tem que esperar a pessoa morrer, aí param de falar da pessoa, aí talvez a obra dela seja publicada. E aí é por isso que é importante trazer esse tipo de trabalho para cá, né? Foi isso que despertou trazer esse trabalho do Phil Heine ou foi alguma... Ou algum outro tipo de aderência ao conteúdo? Ou foi uma consequência natural desse projeto anterior? Acho que foi tudo junto. Sabe? É importantíssimo você ter dito isso porque o Brasil... Eu não sei os dados atualizados, mas até 3, 4 anos atrás o Brasil era o país que mais publica traduções no mundo. Olha que legal. Enquanto, sei lá, 15% dos livros publicados nos Estados Unidos são traduções. No Brasil, a média entre 70% e 80% dos livros publicados são traduções. E isso mostra o quanto a gente, a grande maioria da população, de fato, não tem acesso ao inglês. E quando tem, é um acesso que complica, assim, que não permite, às vezes, nem ler um Harry Potter em inglês. Sabe? Porque é um acesso que a gente precisa cultivar mesmo na nossa cultura. e apesar disso, cara, existem esses projetos como esse, como o Philhine, que são projetos que eu considero muito fundamentais e que as editoras, as grandes editoras não estão muito interessadas, assim. Eu traduzo há muito tempo, estou no mercado editorial, já traduzi para todas as editoras que você pode imaginar, grandes, pequenas, e eu ofereci esse projeto do Spear para sete editoras. E nenhuma quis. eu falei, cara, mas tem tanta gente querendo isso, tem tanta gente antenada, quem é esse cara e precisando desse material aqui, como que nenhuma editora se interessa? Ninguém acreditava no projeto, eu falava, gente, esse negócio vem de uma tiragem num projeto de financiamento, vem de uma tiragem, de uma vez, e foi o que aconteceu, a gente vendeu uma tiragem. Então, esse modelo, sabe, hierárquico de que existe lá o editor, que é o cabeça que vai decidir o que ele vai publicar e que vai ser distribuído para todo mundo. Eu não acredito muito mais nesse modelo, sabe, eu acredito nesse modelo de financiamento coletivo, de trazer as pessoas, o que vocês querem, o que vocês acham que é relevante e que não está no mercado? A gente não quer enriquecer com um projeto de financiamento coletivo, pelo contrário, a gente quer levar para as pessoas o que elas querem. E eu acredito muito nisso, no financiamento como um todo, de levar para as pessoas o que elas precisam, o que elas querem. E assim surgiu esse projeto do Phil Heine, do Spear. O Phil Heine veio um pouco nessa leva também. Ele foi uma consequência meio que uma consequência mesmo do que se tornou o projeto do pensamento do Ocean Ocean Spear e um pedido das pessoas. A gente tem muito pouca coisa relacionada à magia do caos no Brasil e o Phil Heine não é só um magista do caos. Ele vai muito além disso. a gente vai chegar nesse ponto. Mas foi uma consequência, uma coisa meio que puxou a outra. Legal. E eu até queria fazer um... Queria saber até qual é a sua visão com relação a uma outra coisa nesse mercado de publicação, de editora, de tradução, que é a quantidade de livros que já vieram para cá no passado, importantes e tudo mais, e que simplesmente esgotaram e não tem nenhum tipo de previsão de reedição ou uma nova publicação, alguma coisa assim. Dentro da área da psicologia, a quantidade de livro que já veio para cá em algum momento e que só é instante virtual, você acha? E às vezes, assim, pelo cinco, dez vezes o preço que ele valeria... Quer dizer, difícil colocar o preço, quanto vale um livro, difícil isso, mas assim, por preços muito acima do mercado, porque simplesmente é aquilo ali que tem, às vezes tem um, você não acha mais nenhum, é só aquele que tem e tal. Eu acho que, não sei se entra aí também, sabe, o editor vê que não... Não, não é mais. Entra um pouco, assim, é uma série de questões, ou o editor antigo fechou, como é o caso de duas obras que a gente vai publicar esse ano, uma é um livro do Zizek, eu sou tradutor, eu traduzi sete livros do Zizek já, vocês devem saber o Zizek, aquele... Tem um filósofo, né, os lá vozes de Zizek, é. Ele tem um livro, cara, que é uma leitura muito interessante do Deleuze do Gattari, o Deleuze do Gattari, ele tem uma fórmula que é corpo sem órgãos, e o Zizek inverte isso, ele vai chamar de órgão sem corpo. Então, ele tem um livro sobre isso, que é muito importante para psicanálise, para a esquizanálise e para o pensamento filosófico, e esse livro foi lançado daqui aos 10 ou 15 anos, esgotou muito rapidamente, e você não acha nem na estante virtual. A editora fechou, falei, ok, esse é um livro importante, precisa ser relançado, aí a gente vai retraduzir e lançar uma tradução nova e tal. Tem um livro de Tarot, talvez vocês conheçam, chama Tarot, a Máquina de Imaginar, um livro que ficou muito famoso até a década de 90, que também já foi embora, as duas editores que publicaram fechou, e é um livro muito falado até hoje, e você acha na estante virtual caríssimo, e conseguimos, vamos trazer esse livro também. Mas assim, tem esse movimento e tem o movimento também de renovação de direito autoral, mas eu acho que o que mais motiva essas obras a não serem republicadas é o próprio movimento de mercado. Grandes editoras precisam movimentar e elas estão interessadas no que é novo ou o que é totalmente inédito. Então, fazer reedições, assim, se a coisa não for muito vendável, é algo difícil, sabe? precisa ser uma vontade muito grande do editor para poder reeditar, especialmente depois que os direitos caducaram, né? Porque aí vira domínio público, né? E qualquer um pode chegar lá e fazer uma versão diferente do livro, né? Tem um exemplo bom que eu posso te dar. Alan Moore. O Alan Moore tem o Jerusalém, né? Que é aquele romance dele famoso, três volumes e tal. A Companhia das Letras comprou os direitos desse livro lá em 2015, eu acho. E aí quando você compra os direitos autorais, você ganha o direito de traduzir, de editar, mas você tem um tempo para poder publicar aquilo. Se você não publica em dois, três, quatro ou cinco anos, acaba, você tem que renovar o contrato. A Companhia das Letras não lançou, os direitos caducaram e aí eu fui atrás. Eu falei, eu vou atrás desse material. E aí eu cheguei lá e cheguei assim, dois dias atrasado, porque uma outra editora que já publica o Alan Moore já estava negociando o fechamento do livro que eles anunciaram recentemente, talvez são uns dois, três meses, esqueci o nome da editora que anunciou a compra dos direitos. Então a editora compra, não lança, o material fica ali parado. Ninguém pode fazer nada com aquilo. E às vezes há editoras, cara, que compram os direitos autorais para que outra pessoa não publique. Isso é muito cruel. Sacanagem. E fica guardando ali o negócio até caducar, sabe? Até todo mundo desistir de publicar e nem elas publicam. Então tem esses casos também. E acho que isso acontece um pouco com os livros de ocultismo, que é um material que não não chega no grande público, né? Dificilmente um livro de ocultismo vai vender mais de 10 mil exemplares. Vende mil até, vende 2 mil, sabe? As editoras são interessadas no que vai vender mais de 10 mil, de 20 mil, né? Acho que o próprio magia prática, né? Do Franz Bardot, acho que não não tem mais novo, né? Você só encontra esse sebo. Não tem. Tem muita coisa que já se foi e que não é não está disponível hoje que são obras que são importantes que se tenham o tempo todo, né? Disponíveis o tempo todo. Fazem parte da formação de uma estrutura de pensamento, né? Exato, exato. E é um problema porque você é o tipo do livro é um autor que normalmente quem estuda magia ouve muitas pessoas falarem dele. Ele é um livro que muita gente indica e aí você não acha, né? Quem tem, tem. Quem não tem vai ter que, é o que o Bruno falou, vai procurar em sebo, no instante virtual, essas coisas para tentar achar. E aí quando acha o livro está custando, sei lá, era um livro que era para custar 40, 50, 60 reais, está custando 300 e tem um, né? E aí é isso, é alguém que falou, meu, estou cheio de livro aqui, vou aproveitar para abrir um espaço aqui em casa, vou vender esses livros, aí o cara descobre que o livro vale uma grana, põe lá caro para caramba, né? O projeto do Sper, por exemplo, ele foi feito só essa tiragem, a gente está nos últimos exemplares. Acabou esses exemplares, eu não posso reeditar por conta dos contratos de direito autoral de imagem e tal, que foram feitos para uma edição. Então, se a gente quiser reeditar esse livro, a gente precisa de uma nova campanha de financiamento. Porque eu tenho que pagar tudo de novo, tudo de novo, todos os direitos autorais eu tenho que pagar de novo. Quem tem, tem, quem não tem, vai dançar. É, vai dançar, pelo menos durante um bom tempo, porque não é nosso projeto fazer uma nova campanha agora para lançar, porque está realmente acabando, assim. Então, quem está afim, corre, gente. Corre lá no site da oficina. Vou até... Não, e não tem, né? Esse livro não tem a tradução em português. É a primeira, né? É a primeira. É a primeira e talvez seja a única, né? Porque talvez ninguém mais faça, porque vai ter essa versão, então... E a gente conseguiu, né? A abertura do livro é um ensaio super importante do Alan Moore sobre magia, em que ele vai fazer um paralelo justamente sobre magia e arte, ele cita o Espéria em alguns momentos. E esse ensaio está aqui também, ele está sendo publicado em português pela primeira vez. Então, tem todo esse... É um canhamaço, né, cara? 880 páginas. A gente está muito feliz com esse projeto, muito mesmo. Não, é espetacular. E chegamos em Phil Heine. Não, peraí, mas antes de chegar no Phil Heine, eu quero fazer uma pergunta polêmica. Por favor. Porque você, como um cara que está numa editora, pode falar isso com mais propriedade. eu estou entendendo, pelo que você está falando, que vocês têm um gasto violento com isso. Vocês têm que comprar os direitos, aí vocês têm os gastos de hora trabalhada para edição, tradução, diagramação. Depois vocês têm um gasto com a revisão, depois vocês têm um gasto com a impressão, arte de capa, tudo isso é um custo. O material. E o material, que a gente deve ter esse. emborrachado. Então, olha quanta coisa. Comprar os direitos, revisão, tradução, editoração, a parte de diagramação, arte, capa, impressão, papel, enfim, é um mundo para fazer um livro. Até para traduzir um livro, é um mundo. E aí, você tem que fazer um financiamento coletivo para conseguir publicar esse livro, porque é um valor alto para conseguir fazer tudo. E aí, qual que é a minha grande pergunta? A gente vê muita gente pegando livros, principalmente dentro do ocultismo e da magia, transformando eles em PDF e distribuindo para a galera e falando, ah, magia tem que ser para todo mundo. Mas acaba que, quando isso acontece, isso acaba inviabilizando o trabalho das editoras de publicarem livros. eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu já falei desse assunto aqui quando eu trabalhava na indústria fonográfica. E eu vi, quando começou a pirataria de baixar música, eu vi as gravadoras em seis meses aqui no Brasil acabarem. Eu lembro de trabalhar numa gravadora que tinham 600 funcionários e três meses depois nós éramos 20. e aí a gravadora depois de um tempo fechou. E eu sempre falo isso, pô, galera, vamos tentar prejudicar o material físico, o livro, tem um investimento, tem uma pessoa que trabalhou. Então, eu quero até que você falasse um pouco disso, cara. Eu sei que, putz, às vezes a galera fala, putz, é meio moralismo, mas, cara, é o trabalho da galera, né? E é uma forma de viabilizar conteúdo que se, talvez, você sabotar esse tipo de coisa você não consiga mais ter esse tipo de material, né? É, total. Assim, é uma via de uma... É meio que um paradoxo isso, sabe? Porque a cada PDF compartilhado, a cada 10 PDFs compartilhados representa, eu acho, que a venda de menos três ou quatro livros no mercado. Muita gente, às vezes, ela busca, a gente tem isso, muitas vezes as pessoas buscam um PDF para poder... Quase como uma prévia do material. A gente ainda está... A gente ainda não aceitou a nossa fisiologia ainda não aceitou muito bem a leitura numa tela. O Kindle está aí ainda lutando para poder fazer isso acontecer de fato. Mas, né? É uma coisa cansativa e tal. O processo de leitura ainda envolve essa coisa do papel, de você passar para lá, passar para cá, a facilidade de você encontrar algo, é até mais fácil no papel, né? Então, tem muita gente que, de fato, procura um PDF para poder... É... Saber se vai valer a pena comprar o livro. E quem está, de fato, interessado, quem consome acaba comprando o livro. Mas isso prejudica muito também a formação do nosso conhecimento como um todo. E aí eu posso muito bem citar o exemplo do Austin Osunspere. Se você for na internet, você vai encontrar a tradução do livro do prazer, você vai encontrar a tradução do Anathema de Zoss, esses textos dele mais clássicos, né? Mas são traduções feitas por pessoas que não entendem de tradução, que não entendem que a tradução ela requer contextualização, pesquisa histórica, entendimento de qual era o ambiente cognitivo do autor, como que ele usava aquelas palavras, quais palavras mudaram de sentido em mais de 100 anos. É... Então... E muitas vezes é uma tradução jogada num tradutor automático ou traduzida de forma muito literal. e isso causou um problema muito sério em relação ao Esper no Brasil. Porque quando eu começo a estudar Esper, eu fiz o movimento contrário, né? As pessoas que conhecem o Esper no Brasil geralmente conhecem através de dois autores que são referência, que é o Peter Carroll ou... Que aí o cara meio que sistematizou a magia do caos e o Kenneth Grant, que foi um amigo do Austin Osunspere e é um historiador da magia. Então isso já vem assim, é uma leitura que se tem do Esper. E muito pelo superficial que você lê na internet. Ah, é um cara que leu o Kenneth Grant, postou num blog e aí alguém pegou o trabalho desse blog, jogou, recortou e através de traduções feitas dessa forma. E as traduções feitas dessa forma geraram erros de interpretação crassos no pensamento do Austin Osunspere. Que já eram complicados assim, já se geravam erros de interpretação na própria língua inglesa. Dela forma como ele constrói o pensamento dele. E aí eu venho então, eu conheci o Esper primeiro, depois que eu chego lá na magia do caos. Eu fiz um movimento cronológico mesmo. e aí quando eu comecei a ler o que as pessoas da magia do caos falavam sobre o Esper, eu levava um susto. Porque eu falava, não, é possível, não existe absolutamente nada disso aqui no Esper. Nada. E as pessoas estão usando o pensamento do Esper para justificar determinados tipos de comportamento e de atos que o próprio Esper não condiz com o pensamento dele, é contraditório. E aí a gente vai entender que na verdade são traduções equivocadas, sabe? Então quando a gente traduz um livro, a gente tem a preocupação profissionais, né? De trazer um material de qualidade. A pessoa vai ler um livro em português como se ela estivesse lendo um livro escrito em português por aquele autor. Então tem toda essa preocupação. E óbvio, tudo isso custa dinheiro, né? A tradução, a edição, o papel, o tempo. O projeto do Esper, por exemplo, foi um ano de dedicação exclusiva, praticamente, para produzir esse material. Fora a pesquisa anterior, o que eu gosto. Quando eu estava no finalzinho da faculdade de psicologia, acho que eu estava no último ano, último ou penúltimo ano, que as obras completas de Freud iam ser retraduzidas ou tinham acabado de ser republicadas. Alguma coisa assim. E a galera estava encarando, porque muita gente estava relendo na nova tradução. Muitos profissionais já formados há 30 anos, sei lá, 20 anos, estavam relendo as obras nessa nova tradução e começaram a entrar em pânico. Exatamente. Porque estavam, minha interpretação disso, estavam fazendo o que, estavam analisando ou usando dentro do consultório o que tinham lido e que estavam mal traduzidos. Aquela tradução com dois graus de separação, a obra de Freud foi traduzida pelo inglês, primeiro, a partir do inglês. É, e até imagino que tenha tido, eu não sei se é a primeira, mas eu imagino que tenha tido um cuidado. Eu não sei essa primeira. Mas eu sei que quando veio a nova publicação na universidade de professores e uma outra galera estava meio que tipo, é, então, não, veja bem, temos que ver porque essa nova tradução aí e tal. E eu achei muito interessante esse movimento, assim, e não sei se aproxima disso. Como eu não sou um freudiano, eu não estudo muitas obras de Freud, eu não sei te dizer em termos de qualidade o que estava acontecendo ou o que aconteceu. Mas me parece meio isso, sabe? Só que, oficialmente, no caso do Spear, foi extra-oficial, né, começaram a pipocar umas coisas na internet. Mas, enfim. É, muitos termos mudaram, muitos termos mudaram na psicanálise freudiana. Não se fala mais em ego, não se fala em eu, não se fala mais em ídio, usa-se isso, né? Ah, é, isso eu não sabia, olha aí. Usa-se isso, especialmente a psicanálise lacaniana, né, usa-se isso. Então, as nomenclaturas mudaram, o conceito de pulsão, tem gente que já não usa mais pulsão, sabe? Usa, talvez, instinto, algo assim. Mas existem muitos estudos que, voltados para essa questão da terminologia freudiana deturpada em tradução, né? Caramba, que impressionante. Porque, como você falou, você estuda Jung, sempre foi traduzido com o si mesmo e eu, né, em vez de ego e self, quando vai traduzir as obras dele, do Freud, eu não sabia que teve essas mudanças mais recentes, interessante. É. E eu tive contato com o Jung porque eu traduzi uma biografia sobre o Jung, um livro pequenininho, assim, para LPM editores. Eles têm uma série de uns livrinhos pequenos introdutórios e foi o grande contato que eu tive com o Jung foi quando eu traduzi esse livrinho, sabe? Olha só, da LPM. Da LPM. Chama Jung. Eles têm uma série de biografias em formato pocket, né, com o nome dos autores. E eu sou aquele tradutor, assim, se eu estou traduzindo alguém, eu vou comprar os livros do cara para poder entender o pensamento dele, sabe? Aí eu estava traduzindo um livro sobre o Jung, eu fui lá e comprei uns livros do Jung porque eu precisava entender de fato como é que aquele pensamento se dava, né? Então, assim, esse é o movimento do SPER. Acho que eu te respondi, né, Léo? Sim, sim, sim. Total, total, cara. Sim, sim. E aí a gente chega, tem esse projeto do SPER e a gente chega no Phil Heine. Então, e aí por que desemboca nele? Por que você está trazendo o material dele agora para a língua portuguesa? Então, o Phil Heine é um cara, assim, ele, em que contexto, de qual contexto ele é? Ele é um inglês, está vivíssimo, né, pensando, aí até agora. Ele começou a estudar magia na época da faculdade, ele formou, ele fez um curso, esses cursos que abarcam várias coisas, né, na gringa. Então, o curso dele abarcava ciências sociais, filosofia, estudos culturais e psicologia. E aí, enquanto ele estava estudando psicologia e vendo os conceitos de Jung, ele se depara com uma imagem do SPER. e aí começa a se interessar pelo conhecimento oculto. E na época, naquela dificuldade, década de 80, de conseguir material, ele descobre uma livraria de ocultismo, entra para um coven, o Ica, estabelece um contato profundo com a magia Ica e caniana durante mais de um ano, até que ele começa a perceber que esse coven era algo que tolia a expressão de quem ele era. Tolia mesmo quem ele era, cara. Ele se sentia tolido, sentia que as ações dele estavam sendo controladas, que o comportamento dele estava sendo controlado demais e ele não estava se expressando, expressando a sua verdadeira identidade. Aí ele sai desse coven e começa a estudar o que na época borbulhava em Londres, que a gente chama hoje de xamanismo urbano, que é essa tentativa de recuperar o contato com o divino a partir de culturas ancestrais em qualquer lugar. E estudando isso tudo, ele descobre um livro chamado Libernu do Peter Carroll, que é o cara que sistematizou o que a gente conhece hoje como magia do caos. E aí ele até destaca, o Phil Heine destaca, ele fala quais são as coisas que me chamaram a atenção na prática da magia do caos. Aí ele precisa até, acho que são seis elementos, eu até botei aqui porque falei, não posso esquecer quais são. Primeiro é evitar todo tipo de dogmatismo. Não existe dogma na magia do caos. E aí nesse ponto a gente se aproxima do Sikh Dharma. Não existe dogma, o Sikh Dharma não é uma religião porque não existe dogma. A realidade é a lei. Então não existe uma lei que dita como a realidade tem que ser. Então não existe nada que possa ditar como é que eu devo me comportar. Então a transgressão pela arte, por exemplo, é algo muito comum na magia do caos. Tem muitos artistas, especialmente na música, movimento pós-punk, inglês, o pós-industrial, o pós-eletrônico, toda essa movimentação até hoje é de magistas do caos. Depois ele vai falar na experiência pessoal. Antes de você se lançar, você precisa se dar abertura de experimentar as coisas. Então ela é muito experimental. Pode ser que uma técnica da magia do caos vai servir para mim, mas não vai servir para você. Então é muito também de entender isso aqui serve para isso, eu posso fazer para isso, para aquilo e de uma prática mágica voltada, obviamente, para obter um resultado. Aí ele vai falar de excelência técnica, que é algo que a gente conquista com disciplina. Descondicionamento, eu preciso me livrar dessas crenças que me dominam. E aí eu gosto de dar um exemplo que é o exemplo da prosperidade. O sujeito quer se tornar um sujeito próspero e aí quando ele joga esse intento no universo, ele já começa a pensar no que ele vai fazer com o dinheiro quando ele for próspero. Ou ele vai começar a pensar que não é justo ele ser próspero e ganhar dinheiro porque existe muita gente passando fome no mundo. Aí pronto. Acabou. Aí ele já entrou numa intriga mental que acaba impedindo a pessoa de realizar os intentos dele e de viver quem que ele é de verdade. Aí ele vai falar sobre diferentes tipos de abordagem dentro de um mesmo sistema mágico e de um processo de gnose, que é esse lugar onde eu falei antes de um silenciamento da mente onde a magia acontece. então pro Phil Ryan cara, tudo é magia. Tudo é magic. É como se ele pegasse a experiência dele como terapeuta ocupacional, que ele é terapeuta, então ele tem uma experiência não só na psicanálise, mas na psicanálise, na psicologia junguiana, analítica, e também na psicologia comportamental. Ele traz elementos dessas três coisas. ele pega a experiência dele com o xamanismo e com o wicca e une isso a essa prática denominada magia do caos, que é uma prática que busca quebrar paradigmas, não tem dogma. E aí ele é meio que revolucionário nesse sentido. Então ele começa a escrever sobre isso e ele escreve dois livros que são considerados os fundamentais, da obra dele, mais fundamentais, que são os primeiros. Um é o... Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem um protótipo aqui. Ah, esse sim, hein? Oba! Ele vem num boxezinho. Ele publica primeiro o Caos Condensado, que é este aqui. A gente tem um Ganesha na capa. O Caos Condensado é o livro em que ele traz... Isso é um protótipo mesmo, não está nem é o livro que está aqui dentro. É uma capa fake e tal, mas será isso daqui, mais ou menos isso daqui. É o livro em que ele traz os elementos básicos do que é magia do caos, ou do que é magia, digamos assim, já que ele expande essa questão. Então, como é que eu entendo qual é o meu intento de fato? Qual é a importância de eu conhecer a mim mesmo? Qual é a importância de eu me relacionar na prática mágica com elementos oraculares, porque eles me ajudam de certo modo a descobrir quem que eu sou? Qual é a importância de eu entender, às vezes, que eu não preciso de um automático, eu preciso fazer análise, é ir para terapia, sabe? O que que aí ele vai explicar coisas mais relacionadas à magia do caos? O que que é um sigilo? Como é que a gente faz um sigilo? O que que é servidor, que é algo que se fala tanto na magia do caos? O que que é um ritual? Como é que eu faço? Como é que eu me inicio? Então tudo isso está ali, né? Nesse caos condensado. Depois ele tem o caos... E Rogério, aproveitando que a gente está falando desse primeiro livro, na minha super pesquisa, nada aprofundada que eu fiz, é dito que ele tem uma escrita muito mais tranquila, muito mais fácil de ser lida, muito mais moderno, não sei se moderno é a melhor palavra, mas é bem mais fácil de ser lido por nós. Isso. Qualquer pessoa. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele tem uma escrita muito simples e direta, clara, claríssima, claríssima. Mas não por isso superficial, entende? A questão é que ele te explica a física quântica como se ele estivesse desenhando para um menino de quatro anos. Então é como se ele pegasse na sua mão e te conduzisse, sabe? E falasse aqui, deixa eu te contar, isso aqui é assim, funciona assim, o propósito disso é isso, você pode fazer dessa maneira, e isso te ajuda a descobrir esse processo seu interno. Olha que interessante. Então também vai te ajudar a ser um ser humano melhor, sabe? Então você está lendo Phil Heine, você está lendo Magia do Caos, você também está lendo Ética, Política, Estudos Culturais, Literatura, tudo isso junto, sabe? E aí, esse livro, Caos Condensado, ele é muito importante, inclusive, para quem é dessa velha guarda, fala que é a velha guarda da magia, estou denunciando a minha idade, né? Mas é para quem começou a estudar magia, se ligar com a magia do caos, desculpa, batendo no profundo, começou a estudar magia do caos ali pela década de 90, esse material ficou muito conhecido, e o próprio Phil Heine, aí vem o que o Léo Lousada falou antes, ah, a magia tem que ser para todo mundo, vamos traduzir, vamos espalhar e tal. Nessa época, isso foi algo que o Phil Heine estimulou, porque não existia quem fosse publicar isso aqui, não tinha, e ele queria era mais que as pessoas tivessem contato com isso, então ele até autorizou algumas pessoas a traduzir esse material e liberar esse material, então a gente tem, por exemplo, o esboço do que era o caos condensado antes de virar livro, que é um capítulo, você vai encontrar ele na internet em vários sites, meio que provenientes dessa época, ele liberou esse material, traduz aí e manda ver, sabe? espalha esse negócio, né? Então esse material é muito importante na formação, foi muito importante na formação de quem pratica magia desde essa época e é muito importante, eu acho, para quem está começando agora e aí não só na magia do caos, quem quer entender o que é magia, quem quer desmistificar isso e às vezes descobrir que já realiza muitos atos mágicos sem saber, realiza um ato mágico quando vai para uma consulta com o seu analista e sai de lá com um insight, sai de lá transformado, é quando vai cozinhar e opera ali alguma coisa que na hora que põe na mesa transformou tudo, transformou uma realidade, transformou, sabe? A visão de mundo de alguém é o que a gente observa quando você olha um quadro em uma obra de arte, escuta uma música e aquilo te toca de uma maneira que mudou sua frequência, te levou para um outro lugar e provocou uma transformação em você. Isso tudo é magia. E por que o Marcos... Não é isso que os psicólogos dizem. Como não? Depende do psicólogo. Como não, Bruno? Como não? Conta aí pra nós. Eu sou psicólogo. Mas eu acho que isso... Eu até sei qual é a pergunta que o Bruno quer trazer, não quero perder essa pergunta de vista, mas como a gente já está falando isso, cara, eu venho de uma... Essa barba branca, essa falta de cabelo, não dá para ficar escondendo muito a minha idade. Mas eu venho de uma geração, vamos dizer assim, de magos, em que a gente luta muito contra essa psicologização da magia. A gente entende que a magia é maior que a psicologia. A psicologia é uma das ferramentas dentro da magia. Então, quando você tem uma transformação dentro de um processo terapêutico num consultório, aquilo é um ato mágico acontecendo. Mas a magia é além disso. Então, a gente tem visto muito isso ultimamente, muitos magistas mais novos tentando explicar tudo e qualquer coisa por fenômenos mentais. E tem uma... E aí eu vou roubar um pouco agora. E tem um conceito dentro da cabala que a nossa mente só chega até uma certa esfera. O que está para cima daquela esfera, a nossa mente não consegue imaginar. Então, a nossa mente é limitada. Se a gente psicologizar a magia, automaticamente a gente vai limitar a magia num dos mundos mais baixos ali da árvore da vida. a gente não vai conseguir atingir as esferas mais divinas lá em cima. Acho que mais do que limitar a magia é limitar o desenvolvimento. Sim, pode ser. E aí, você falando um pouco do Phil Heine, por ser um terapeuta, ele traz, acho que talvez ele tenha isso também no material dele, ele traz um pouco disso para dentro do material. você está percebendo isso na tradução ou não? Não, eu não diria que ele traz uma tentativa de explicar os fenômenos pelos processos mentais. Ele traz justamente uma amplitude para a gente pensar que isso também é magia. Isso também é magia. Eu estava falando disso mais cedo, o Phil Heine, ele mesmo fala isso assim, se a gente pergunta para ele assim, tá, Phil Heine, mas o que é caos? Ou o que é magia do caos? Ou o que é um ritual? O que é... Tem uma galera perguntando, mas por que caos? Por que caos? Aí ele vai dizer assim, deixa eu te falar uma coisa, o fogo já foi feito, a gente brincou disso hoje no Magicando, o fogo já está aí. Eu vou querer explicar mais uma vez o que é o fogo? Para que eu vou querer explicar mais uma vez o que é o fogo? Eu não preciso explicar mais uma vez o que é o fogo, eu preciso entender o que o fogo pode me proporcionar de bom. Então, as minhas perguntas são essas nesse momento. Eu quero entender e saber o que é que a magia pode fazer por mim. O que é, o que é que eu posso extrair de bom dessa prática? E aí ele vai tentar responder, ele traz algumas respostas, né? Então, é nesse sentido que ele tenta um pouco definir as coisas, sabe? Quando ele traz, por exemplo, as questões da psicologia, é muito para explicar por que é fundamental, por exemplo, eu entender uma crença minha. E como é que eu mudo uma crença minha para poder operacionar um ato mágico? Se existe uma crença minha que me limita e eu não consigo andar para frente. Então tá, a ferramenta que a psicologia oferece é essa aqui, ó. Essa é a ferramenta que você tem para poder transformar sua crença. Você pode fazer por um viés da psicanálise, você pode fazer por um viés da comportamental, você pode fazer... Ele não usa necessariamente essas terminologias, né? Ele é muito, como eu falei, ele te conduz, né? Ele vai te conduzindo. Mas isso tá tudo ali. Então tem crenças que você vai conseguir transformar numa análise lacaniana. Tem descobertas que você vai fazer na arte-terapia ou no sandplay, que é uma das formas de terapia ali derivadas do Jung, que é o que eu acho muito interessante, inclusive. Agora, tem coisas que você vai ter que transformar, ó lá, você vai ter que transformar o seu comportamento. Primeiro, é quase como dar um tapa na sua cara e falar, acorda, porque se você não mudar isso, porque não passa mais por essa esfera, passa por um outro lugar. Então, não existe essa radicalidade, sabe? Existe um todo, assim, deixa eu ver aqui o que serve disso tudo, né? E o que pode explicar isso e pode explicar aquilo, sabe? Te respondi? Sim, cara, e aí você me abriu um link para uma outra questão que é bem legal. Muito, muito, muito do que a gente tem, como você mesmo disse, o sigilo é uma coisa muito antiga. A gente vê sigilo na Babilônia, a gente vê os caras fazendo sigilo para representar um contexto astronômico. Mas ficou muito popular dentro do mundo da magia com a magia do caos, né? Essa simplificação para você ter um desenho. E aí, é muito comum a gente ouvir na magia do caos que o sigilo é algo que você faz ali para pedir alguma coisa e depois você tem que esquecer ele. Porque, e aí esse esquecer não é bem um esquecer mesmo, de não, nunca, esqueci. mas é para evitar uma auto-sabotagem, para que justamente não tenha uma ansiedade, não tenha ali um processo. Em geral, essa é a explicação mais generalista que a gente ouve. Mas se a gente, se a gente for fazer uma magia já pensando na auto-sabotagem, talvez o passo não seja justamente o que você falou, volta um passo para trás, se transforma primeiro para que você não seja um auto-sabotador daquele processo e aí você faz uma magia sem precisar esquecer dela. É, aí que está o grande negócio da sigilização que eu acho que é uma interpretação especialmente do esperto. Tem gente que vai hoje fazer uma relação, cometer um erro histórico, eu sempre friso isso, cara, que isso é uma coisa muito importante de ser dita, que vem desse descuido com tradução, desse descuido com o conhecimento, que é dizer que o Speer é freudiano. Então, tem muita gente que vai pegar o Speer e vai relacionar os conceitos dele do livro do prazer a conceitos freudianos. Faz muito sentido quando se relaciona, só que isso é um erro histórico, porque o Speer é anterior ao Freud. Então, tudo que o Speer pensou que está no livro do prazer e que a gente relaciona com o Freud é anterior ao pensamento do Freud sobre isso. Recalque, uma série de conceitos, ego, inconsciente e tal. Tanto que existe um relato importantíssimo de que o Freud leu o livro do prazer do Speer, escreveu uma carta para ele dizendo que a visão do Speer sobre o subconsciente, que era a palavra usada antes, que a visão do Speer sobre o subconsciente era a visão mais impressionante que ele já tinha lido naquele momento. Essa carta, o Speer guardava essa carta às sete chaves, mostrava para os amigos e falava, olha aqui, o Freud leu o meu livro e está aí falando das minhas ideias. E esse material se perdeu, infelizmente. O que a gente tem é relatos de vários amigos do Speer de que essa carta existia. Os amigos de diferentes contextos quando vão dizer, falam o que leram na carta e todos os relatos se combinam. Mas ali na Segunda Guerra, o estúdio do Speer, a casa, ele morava no próprio estúdio de arte, foi bombardeada pelos alemães e tudo foi destruído. Tudo, 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 toda a construção dele artística e teórica que estava dentro daquele estúdio acabou. Capaz! E aí, nisso, está lá a carta que o Freud tinha escrito para ele falando que admirava o livro do prazer. Mas aí tem gente que vai relacionar a questão da sigilação com o processo de recalque, por exemplo. Mas o esquecimento do sigilo não é, na verdade, um esquecimento. Vou dar um exemplo, porque eu acho que o Bruno vai conectar também com isso por conta do Jung. O Speer diz o seguinte, ok, eu procuro esconder debaixo do tapete que eu sou um cara manipulador. Eu sou um sujeito manipulador e eu, né, algumas pessoas começaram a perceber que eu sou manipulador. Então, o que eu preciso fazer para esconder que eu sou um manipulador? Isso faz parte da minha sombra e eu jogo isso para debaixo do tapete. Mas o cara sente que ele precisa se transformar, ele não quer mais ser manipulador. E aí, o pensamento positivo vai adiantar? Eu não quero ser mais manipulador, eu não quero mais ser mais manipulador. Talvez o fato dele ser um sujeito manipulador tenha a ver com um padrão que foi introjetado na estrutura psíquica dele lá na infância, lá na primeira infância. Ou de uma relação de algo que ele vivenciou com o pai ou com a mãe ou com relação com o irmão. Algo na estrutura psíquica dele o levou a ser um manipulador. Aí o Speer diz o seguinte, então, ser um manipulador é uma crença orgânica, ela faz parte da sua estrutura. Não adianta você querer se livrar disso, você não vai se livrar disso, você só vai esconder isso mais e mais e mais por debaixo do tapete e aí, na teoria clássica, isso vai retornar na forma de um sintoma. então, o que você faz para você não ser mais regido por esse comportamento? Para que ele não tome conta mais das suas ações a esse ponto? Você introjeta uma crença igualmente orgânica, mas que é o contrário dela. Então, eu vou dizer através de um sigilo, porque a linguagem, o inconsciente não entende linguagem verbal, eu vou dizer através de um glifo, e isso é uma linguagem muito própria, muito pessoal mesmo, que eu não sou um sujeito manipulador. E só você também vai poder dizer qual que é o contrário disso. Então, sei lá, eu sou um sujeito medroso, eu não consigo me lançar em projeto nenhum, então eu quero me tornar um cara corajoso. Eu só não sou um cara corajoso porque tem uma crença orgânica de que eu sou um sujeito cagão. então eu faço um sigilo de que eu quero ganhar coragem, e aí eu silencio a minha mente, esvazio ela de todo o pensamento, e no momento em que ela está vazia, é esse momento em que você projeta o seu sigilo, o seu intento para o seu inconsciente. E aí ele toma conta de tudo. Quando ele toma conta de tudo, ele se torna orgânico e igualmente a crença de que você é medroso. Capta? É uma integralização das coisas. Então você deixa de negar que você é um sujeito medroso. Aquilo simplesmente não toma mais conta de você. É assim que a gente transforma o comportamento no yoga. me lembra bastante a origem com o DiCaprio. É a origem que chama? O Inception, né? É, o Inception. Tem muito tempo que eu assisti. Porque ele entra nas estruturas do inconsciente e de forma mais orgânica possível modifica uma... Modifica não, né? pega ali... É, modifica. Modifica um cenário para que a relação pai-filho mude. É mais ou menos isso, né? Mas é... Achei interessante. E isso, claro... Porque então a magia você... Vai lá, vai lá. É... Acho que tem a ver um pouco o Jung com o processo de individuação. De você entender que você é tudo aquilo. E quando você processa que você é tudo aquilo, você não precisa mais vestir uma máscara para escutar... Sabe? Isso é muito clássico na teoria do conjunto de... No que serve de base para o Kundalini Yoga. É assim, quanto mais eu nego uma coisa, se eu nego que eu sou medroso, eu não posso mostrar para ninguém que eu sou medroso. Então eu boto um tanto de máscara de que eu sou um sujeito corajoso. Isso, essas máscaras de que eu sou um sujeito corajoso, é justamente o que vai fazer com que o meu ser medroso me ferre lá na frente. Então qual que é a forma de eu evitar isso? Eu entender que eu sou medroso e que isso faz parte de mim e que eu não preciso usar uma máscara para mostrar que eu sou medroso. Mostrar uma vulnerabilidade minha, trazer isso à tona, às vezes é importante. Isso deixa de guiar as minhas ações de modo que elas se desconectem de quem que eu realmente sou, de qual que é a minha verdadeira vontade. No fundo, no fundo, o processo de sigilação tem um pouco a ver com isso, sabe? Interessante, excelente. Antes da gente continuar, eu queria ler um superchat que o Alexandre Farias colocou aqui, que é um pedido, na verdade, que é assim, para completar esse combo de magia do caos da editora, será que podemos ter a esperança com uma versão traduzida do Advanced Magic for Beginners do Chapman? E parabéns pelo trabalho, abraços. Não tinha falado isso até este momento, mas esse livro está sendo, está em processo de negociação. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Bomba! Olha só esse Alexandre, mirou no que não viu, acertou! Mirou no que não viu! Olha aí, rapaz! Que me é muito caro do Alan Chapman, é um cara que eu gosto demais e está em processo de negociação. Quando um livro está em processo de negociação, a gente pode até já falar, porque se uma outra pessoa procura, isso é uma ética do mercado editorial, se uma outra pessoa procura, eles precisam me avisar que eu cheguei antes. É o que aconteceu lá com o Alan Moore. Quando eu cheguei para pegar o Alan Moore, eles tiveram que consultar outra editora para falar, e aí? Vocês vão querer ou não vão? Porque tem outra pessoa aqui que está querendo. Aí eles bateram o martelo e falaram, não, vamos ficar. Mas ele está em processo de negociação. Quem sabe a gente não vê ele por aí. Adiante. Que maneiro! Que maneiro! Bomba! Toma essa aí, os avisados. A gente falou de alguns autores que são super conhecidos no meio da magia do caos, como o Kenneth, como o Carol, estamos falando do Phil Heine agora, mas uma das influências do Phil Heine foi o Anton Wilson. Eu não conheço muito da obra do Anton Wilson, mas sim. O Phil Heine é um cara assim, ele traz todas essas referências. Como eu falei. depois desse manual, vamos prosseguir aqui para a gente entender quem que é esse cara. Depois que ele publica esse caos condensado, que é o basicão, mas que também é um material importantíssimo para quem já entende, já pratica, já sabe o que é magia do caos, ele vai trazer um que chama caos primordial. E aí ele aprofunda algumas coisas. Ele vai falar do processo de iniciação, o que significa se iniciar, que é um processo contínuo de descoberta mágica, função dos rituais, como é que se pratica um ritual sozinho, um ritual em grupo, o que você usa nos rituais, e ele traz muitos elementos do xamanismo urbano mesmo, da relação que você tem com o que te cerca. E de que é possível fazer magia com uma música do David Bowie, por exemplo. De que se você quiser se conectar em determinado momento com a energia de Marte, pense em Life on Mars, do David Bowie. Se essa música te diz alguma coisa sobre essa frequência, sabe? E vai falar muito sobre a questão de grupos, por conta da experiência dele com o processo terapêutico. Depois ele começa a pensar Lovecraft, aí ele vai lançar um livro, então esse aqui é o Caos Imordial, a gente tem uma, na capa a gente tem uma NS, que é aquela, acho que aqui não foca, por causa da câmera. é aquela divindade africana, que está ali tecendo a rede do conhecimento e traz o conhecimento do mundo, do universo, através da música. Aí a gente tem o Lovecraft, ele vai escrever um livro sobre a magia dentro do pensamento da literatura do Lovecraft, que é o pseudonym Com. Aí ele vai falar do Cthulhu, de todo o mito que se construiu a partir da literatura do Lovecraft e da experiência dele com isso. E o quarto livro é Caos e Além, que é uma coletânea de artigos que ele escreveu nos últimos 40 anos, aí a gente tem aqui na capa um bafomé queer, essa figura para ele, e acabou virando um mascote da campanha, uma das recompensas na campanha, esse bafomé exigido. Olha aí! Ele pirou quando ele viu isso aqui. Aí são artigos em que ele expande, ele justamente nos leva a pensar a questão mágica para além do que é sigilo e do que é servidor e do que é hipnose, e aí ele vai falar sobre tantra, sobre xamanismo, sobre política, sobre crítica literária, sobre a prática da magia do caos, sobre sonho, ele vai relacionar com o verdadeiro conhecimento enciclopédico que ele tem. Então, a campanha em si para publicar o Phil Heine começou resumida nesses quatro livros, que são os quatro livros dele que estão hoje no mercado. E a única forma de a gente conseguir viabilizar o projeto era fazendo os quatro juntos. Então, por isso que o apoio mínimo é para os quatro juntos. Aí eu pedi para ele em determinado momento, eu falei, você escreveu muitos artigos para uma revista importante, que é um periódico chamado Chaos International, que foi extinto, que é uma grande referência para muita gente, manda uns artigos para a gente publicar no site. Aí ele selecionou uns artigos, mandou os artigos e falou, melhor que isso, eu vou escrever um livro inédito para a campanha. Então, a gente está lançando um livro do Phil Heine inédito no mundo. Que legal. Que ele escreveu no último dos meses. Que moral, hein? Demais, né? É tipo, mandando zap para o Phil. Hey, tio Phil, manda uns negócios aí para nós. Não, escreva um livro. Tá bom. Aí, entrando a pandemia, ele parou para poder escrever. Ele está muito envolvido com o projeto, sabe? E é esse aqui. Que legal. Ele chamou de trajetórias. Trajetórias. Que ele vai rever, na verdade, algumas coisas que ele disse anteriormente e falar da importância dos primeiros escritos dele e fazer uma leitura muito dessa geração nossa que clica no Enter e quer entender o mundo com um Enter no teclado. Em que tudo é muito imediato. Além de absorver um conhecimento de modo muito imediato, também busca o imediatismo na realização dos seus prazeres. É uma geração que não consegue suportar a falta. Então, ele fala muito disso. Então, a gente tem esse material todo e no final da campanha, o processo acontecendo, ele tem um material importante que são três livros de xamanismo urbano. Tanto que eu nem tenho isso aqui, nada para mostrar. É um material que ficou parado há muito tempo. Ele escreveu no começo da carreira dele e muita gente começou a pedir. Ah, ele tem uns livros de xamanismo urbano. Tem que trazer isso de volta. E tal. Ele falou, não, não quero trazer esse negócio de volta. Eu escrevi isso há muito tempo. e aí ele começa a ver o envolvimento da campanha e fala, tudo bem, eu vou reescrever esse material. Aí ele reescreveu o material e mandou para a gente também para incorporar na campanha. Desde que tanto o Trajetórias quanto o material de xamanismo urbano fosse entregue gratuitamente para as pessoas que apoiassem a campanha. Legal. Então, para viabilizar, a gente teve que colocar ali como uma meta estendida, mas se a gente chegar lá, quem apoiou a campanha vai receber esse material todo. Gente, que fenomenal. Que é um material super importante também, sabe? O xamanismo urbano, ele sai um pouco da magia, o nome já diz e eu posso fazer uma pergunta muito imbecil, mas ele sai um pouco da magia do caos, ele faz correlações. O que o xamanismo urbano está fazendo nisso tudo, sabe? Faz algum sentido lógico? Faz total algum sentido. Eu acho que, assim, o xamanista urbano está mais interessado, posso estar falando uma grande bobagem, estou falando aí pelas minhas conexões com estudos culturais e etc. A praia dele é quase... Eu não sei se eu posso dizer religiosa, mas é a busca de um contato com o divino através do ambiente que ele cerca. Então, se a gente pega culturas muito antigas, eu nem gosto de usar a palavra primitiva, culturas ancestrais que estabeleciam um contato com o divino através dos elementos da natureza, dos animais, é uma recuperação desse contato com o divino dentro da cidade. Então, eu não preciso ir para o meio da floresta para poder descobrir qual é o meu animal de poder. Eu não preciso queimar se eu não tiver uma planta tal disponível para emanar a determinada frequência. se eu não tenho essa planta disponível na natureza, eu não preciso disso. Eu posso obter o mesmo tipo de contato com o divino através do que está à minha volta. Então, é mais uma prática que busca uma transformação de si e de muita cura também, de autocura, de buscar uma autocura através da relação com o que eu tenho à minha volta. E aí, ele relaciona isso tudo com a magia do caos. Isso meio que serviu de base para ele, né? Serviu de base para ele. Então, quando ele pensa a magia do caos, ele também está pensando a partir desse viés. Então, ainda que a pessoa ache, ah, o Phil Heine é só magia do caos, não, ele nem gosta de ser chamado de magia do caos. Ele fala, não sou magia do caos. Eu sou um pagão xamanista. Sabe? Eu sou... É isso que eu sou. Se você quiser me classificar hoje, me chame de pagão xamanista urbano, não de magia do caos. A magia do caos, ela é um um dos aspectos. Sabe? Do que eu pratico. E é interessante isso, porque é até estranho chamar alguém de mago do caos, né? Porque se você... A pessoa, normalmente, o mago do caos é uma pessoa que estudou várias coisas diferentes, vários sistemas diferentes. Ela foi se baseando em muitas coisas, e aí ela foi testando e foi vendo o que fazia sentido para ela, até que ela chega num momento ali que ela tem um sistema dela. e isso é muito comum com o que acontece com magos que estão muito tempo no caminho da magia. Mesmo magos cerimonialistas fazem parte de ordens que têm magia cerimonial, tudo isso, ele chega num momento ali também que ele vai testando, 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 e ele cria ali meio que a prática mágica diária dele que tem a ver com aquilo que faz sentido para ele que funcionou. Esse mago que testa, que anota o resultado das magias e que vai adaptando. Então esse cara no final ele não é muito diferente de um mago de um autotitulado mago do caos, o objetivo final é você testar, testar e chegar num sistema seu que funcione para você. Exatamente. E eu falo isso muito quando eu sou professor de yoga, de comando em yoga e nos últimos meses eu estou dando aula para muitos ocultistas. Foi um processo natural relacionar o esperto nisso. então experimente. O que eu estou trazendo aqui para vocês em uma aula de yoga são dezenas de técnicas e umas vai funcionar para alguns e umas vai funcionar para outros. Quando eu preciso, por exemplo, eu, quando eu preciso, eu quero entrar nesse estado de desconexão com o universo e ao mesmo tempo conexão com tudo. tem um livro, eu sempre cito esse livro, eu acho que eu vou fazer uma parceria com a editora porque muitos livros devem ter sido vendidos depois que eu conheço só com a fala desse livro. Que é esse aqui, eu já deixo ele aqui no esquema porque eu sempre falo dele. Silêncio, vocês conhecem esse livro? Silêncio, não é o ruído. Ele é dinamarquês, se não me engano, ele é inclusive um tradutor e editor ele é norueguês, desculpa, é o Erling Kirk, saiu para a editora Objetiva. É um livro em que ele vai trazer muitas definições do que é silêncio e ele traz uma coisa genial que é, quanto mais você tenta se silenciar, mais barulho você vai ter. Para você entender o que é silêncio, você precisa deixar que o mundo se introjete. Então, quanto mais você no processo de meditação você se conecta com o que está ao seu redor, tem um cara lá martelando a obra do lado da sua casa e aí você acha que para meditar você tem que ir para o fundo da caverna. Não, você tem que meditar justamente ali onde aquele barulho está te martelando porque você se desconecta do barulho. Quanto mais você deixa o barulho entrar, mais ele não te afeta. Então, quando eu quero chegar nesse espaço, eu tenho uma prática de meditação que eu faço que eu chego nesse estado em 11 minutos. Tem gente que não vai servir para algumas pessoas porque ela não vai conseguir movimentar o braço, por exemplo, porque eles requerem um movimento de braço muito, muito forte. Outras vão ficar agitadas demais, e aí falam, não, isso aqui não funciona para mim. Então, você vai entendendo o que funciona para você, sabe? E vai descobrindo que isso é um processo, você se coloca na experimentação. Eu confesso que eu fiquei curiosíssimo, envolve o movimento de braço, eu já fiquei aqui, como será o movimento de braço? Lame o cotovelo. Cara, é uma meditação que a gente faz esse movimento aqui, e uma respiração. Quase um polichinelo, não é isso? É. E isso aqui, assim, a ideia é que isso gera um campo de força eletromagnética em volta de você. Há muitas pessoas que fazem essa meditação por 31 minutos e dão choque. De verdade, assim, o tamanho da energia que você movimenta à sua volta, aí você se encosta num metal, você dá choque. Já aconteceu comigo. Falei que a próxima vez que aconteceu, eu vou fazer com o celular para poder filmar, porque isso tem que mostrar para as pessoas. E é lá meio que o que o Sper define como postura de morte, sabe? É você atravessar um limiar da sua consciência em que nada mais importa. O processo de meditação é um pouco isso, né? Você começa a meditar e aí a sua mente começa a querer te tirar dali. Não, o que eu estou fazendo? Minhas costas estão coçando. Ai, o filhão está fazendo barulho. Nossa, tem que pagar a conta amanhã. Será que eu deixei a geladeira aberta? Meu gato precisa comer. Esses são os primeiros pensamentos que vêm. Depois começam a vir os superficiais. Nossa, você lembra de um trauma que você sofreu quando você tinha 14 anos. E aí você retoma aquilo com força total. Fala, cara, por que eu não revidei aquele negócio que aquela pessoa falou comigo? Aí as coisas vão vindo. E o processo de meditação da postura de morte do Sper é justamente você ultrapassar esse negócio. E é o momento em que esses pensamentos vão continuar aparecendo ali, mas você não se conecta mais com eles. Aí você chega lá na gnose, você chega lá no nem isso, nem aquilo, nesse intermédio em que você nada disso mais importa, que você não é isso. Meu si mesmo não é os meus pensamentos. Meu propósito muitas vezes não é os meus pensamentos. Muitas vezes eu tenho pensamentos que quantas vezes a gente não tem pensamento que fala que absurdo estar pensando uma coisa dessa, como que aparece um pensamento desse e está lá a gente pensando, nossa mente funcionando. É meio que uma desconexão dessas coisas. E acho que o Phil Heine ele é a sistematização disso tudo. O Phil Heine hoje é um cara lido nas universidades de ciência da religião na Inglaterra. Isso é muito legal. Muito legal. Bacana. Cara, tem um traço da vida pessoal dele que eu acho que tem a ver obviamente com esse bafô não é queer e que eu queria saber o pouco que eu li que isso influenciou realmente o trabalho dele. Eu queria até entender você que está trabalhando em cima da tradução como é que isso se se demonstra ali. Normalmente isso não faz a menor, não tem a menor importância, mas no caso dele acaba tendo porque influencia o trabalho dele. O Phil ele sempre se declarou bissexual. Isso é algo que ele trabalha, traz no trabalho mágico dele. Isso é uma é algo que faz parte da expressão dele. Como é que você percebeu isso dentro da obra? Ele fala isso em alguns momentos ele tem alguns textos inclusive que ele vai falar de práticas mágicas relacionadas à sexualidade com parceiros, homens. mas essa questão do que ele chama de magia queer na verdade vem de algumas pesquisas que ele fez que ele não conseguia entender por exemplo porque no ocidente há muitas representações de que o sexo tântrico por exemplo só é possível entre pessoas de sexo diferente, entre homem e mulher. onde isso existe? E aí ele começa a pesquisar isso profundamente e descobre que isso não existe em lugar nenhum. Nas escrituras do Sikdharma por exemplo não existe nada que diga que homem e mulher formam um casal ideal. quando a gente encarna a alma não tem sexo então um casamento entre duas pessoas encarnadas na terra é um casamento de duas almas sempre independente do que elas são se é homem se é mulher se é... e ele começa a pesquisar essas coisas e ele traz no bojo de teoria dele que o Baphomet é uma figura queer por excelência porque ele não tem gênero e além de não ter gênero para o Phil Heine a expressão mágica o ambiente da magia especialmente depois do Crowley ele não consegue entender muito como hoje a gente vê nesse ambiente tantas práticas discriminatórias ou que diminuem o papel das mulheres por exemplo que diminuem o papel dos gays e que categorizam as coisas de acordo com os papéis de gênero então se o movimento queer e na sua raiz a palavra queer quer dizer esquisito estranho e o movimento queer se apropria disso para poder transgredir mesmo e falar aqui estamos aqui provocar provocar estou aqui estou estranho e aí é um pouco nesse sentido de falar de onde vem esse negócio a magia é para todo mundo não tem gênero não tem gênero não tem cor sabe é muito enraizado com isso e aí ele fala ele trata muito da questão do movimento queer em alguns textos sabe e está sempre trazendo isso à tona daí que surgiu a ideia de fazer o bafumezinho queer isso é algo que já está em SPARE tá já está em as chmas em SPARE o SPARE quando ele vai falar de KIA que muitas pessoas relacionam com o divino ou com o tal ou até com a figura de Deus KIA é representado através de um abutre com seios a figura de um abutre com seios o próprio SPARE tinha uma questão algo eu não vou dizer complexa assim mas intricada em relação à sexualidade dele se vocês pegam o livro do SPARE vou até mostrar essa ilustração foi uma ilustração que a gente demorou muito tempo para conseguir para colocar no livro existe um lado do SPARE que é muito pouco falado e que está sendo revelado inclusive agora que são alguns desenhos dele mais sexualizados e tal ele tem um desenho em que ele representa a si mesmo com seios e vagina não sei exatamente a página que isso está no livro mas se folhear isso a gente acha sabe ele mesmo tinha essa discussão muito forte em relação ao gênero e qual é o papel que a sociedade atribui às mulheres atribui aos homens essa crítica também está muito presente ali sabe daqui a pouco eu encontro isso aqui e eu mostro em hora tem algum problema de mostrar a nudez no canal não pode mostrar a gente vai descobrir com vocês aqui a gente só não faz apologia a crime muito bem mas daqui a pouco a imagem aparece o Esper tem bastante coisa dessa e é uma coisa que ficou meio escondida ele tem umas artes que retratavam os monstros outras com todo um tema sexual e isso ficou meio que escondido um tempão muito tempo tem muitos desenhos do Esper que ficaram assim que na época em que ele os fez se viesse a público era considerado crime então ele não podia nem pensar em publicar e aí esses cadernos de desenho eles foram muitas vezes vendidos para colecionador para patrocinadores e ficaram aí perdidos e escondidos durante muito tempo e tem muita coisa sendo revelada agora achei o desenho é esse é o desenho um dos desenhos ai que legal e é uma imagem meio apolínea mas com seios e vagina é esse é um dos desenhos que a gente tinha muitos mas esse foi o único que a gente conseguiu acrescentar na obra sabe eu coloquei ele justamente ali numa parte em que está falando da transformação de si da vivência do próprio si mesmo da própria vontade sabe então se o Speer já é um cara que nos convoca através da magia e da arte a um processo de descoberta de si de qual que é a importância disso para eu ter uma vida melhor e me projetar de acordo com com quem eu sou eu acho que o Phil Heine é expande isso ao nível né ele traz isso de uma maneira muito mais ampla e muito fundamental assim existe uma ética no pensamento do Speer da mesma forma que existe uma ética no pensamento do Phil Heine isso é uma coisa que ele fala muito assim vocês já conversaram sobre isso que é a falta de pessoas que conversam sobre ética na prática mágica sabe ética no sentido não moralista de ah não posso fazer isso ou não posso fazer aquilo mas de nos colocar no papel de questionar se eu com a minha prática busco um ato de transformação será que eu estou me esquecendo que existe um ser humano aqui do meu lado e que também é como eu até que ponto vai o meu intento sem invadir a vantagem do outro né ou se mesmo do outro que eu gosto de chamar a gente fala bastante isso aqui no canal sim isso é muito importante cara de ser conversado sabe e outra coisa que a gente esse final de semana agora passado a gente fez o que a gente chamou de maratona do autoconhecimento sábado o Léo era o dia do Léo e domingo eu estava falando e a gente se complementou em alguns momentos mas basicamente um dos pontos que o Léo abordou e eu abordei no domingo depois foi exatamente como você vai desejar algo para você né se você nem sabe quem você é meio que vou fazer o que eu quero mas quem eu sou para saber o que eu quero que é exatamente o que você falou no início de tudo que você estava falando que acho que é isso a base da magia ou de fazer essas coisas que são essenciais para se desenvolver ou simplesmente para realizar ou ter algo que seja tem que ter uma base anterior que é para saber se descobrir né se aproximar mais do si mesmo de você enquanto essência para a partir daí aquilo fazer sentido se não vira e aí é uma piada que a gente vive falando aqui no canal se não vira igual o Endi Abrado né você não sabe fazer o pedido e aí o Endi Abrado é aquele filme não sei se você lembra do cara que vai pedindo coisa para o demônio e assim e os pedidos são qualquer coisa né e o demônio é Elizabeth Hurley né então você vai pedir qualquer coisa para ela mesmo cara eu vi uma hoje que foi genial o cara chega está fazendo a magia ele fala assim eu quero estar na praia com cerveja gelada e as mulheres não parando de me chamar e aí ele some e aparece na praia como um garçom de quiosque um monte de cerveja gelada e as mulheres chamando ele para pedir a cerveja seu pedido foi atendido você está na praia com cerveja gelada e as mulheres te chamando tem um caso clássico cara na magia do caso esse é clássico assim vocês já devem ter ouvido falar nessas conversas que vocês já tiveram sobre o assunto que é um cara que pede para pagar as dívidas fala eu quero pagar minhas dívidas até o final da semana e aí até o final da semana todos os credores batem na porta dele para cobrar a dívida dele eu preciso fazer dinheiro para pagar minhas dívidas não eu quero pagar minhas dívidas até o final da semana excelente quando você pega o meio da magia conversando com a galera tem muito disso aquela magia que você faz rápido sem pensar eu estou precisando disso aqui faz aí começam a acontecer umas coisas estranhas você fala assim nossa minha vida está meio estranha aí você vai lembrar da magia que você fez e fala puta que encarnada que eu fiz vamos ressaltar algumas coisas importantes catarse.me barra Phil Hein ou como é que fica tudo junto Philine Philine está aqui na descrição do vídeo também é aqui que está acontecendo o projeto de financiamento coletivo para o lançamento desses quatro livros e se bater a meta estendida pelo que eu estou entendendo vai ter o livro inédito trajetórias e o próprio Phil escreveu ou está escrevendo ou algo assim já escreveu já está pronto excelente e o xamanismo urbano também que ele deu uma reescrita e se a gente chegar um pouquinho a mais a gente vai transformar também em livro os artigos que ele escreveu para essa revista Chaos International a gente está publicando no site tem entrado no site mas a gente quer pegar esses artigos também transformar num livretinho se for possível espetacular espetacular então catarse.me PhilHein com PH Filini aí nós temos esse é o mais importante para vocês entrarem e aqui nós temos o site oficina palimpsestos.com.br que é o site da editora é isso? é o site da editora a gente é uma plataforma a gente não é uma editora ocultista necessariamente ocultista a palimpsestos surgiu como uma vontade minha de falar sobre tradução e dar cursos de tradução olha que engraçado olha que espetacular com o projeto do PhilHein do SPER a coisa foi se expandindo então a gente hoje tem seis eixos de publicação a gente tem conteúdo praticamente todos os dias ensaios críticos filosofia arte literatura poesia conversa sobre inclusão de todos os tipos aí tem um posicionamento um pouco político também e o ocultismo é um dos nossos eixos né e aí está tudo lá no site a gente publica lá e a nossa maior a nossa rede social mais movimentada onde está praticamente tudo é o Instagram né arroba oficina palimpsestos palimpsestos então assim vai lá apoia o projeto né a gente como editor independente pelo menos essa é a forma que eu acredito ser possível e fazer sentido trabalhar na era de aquário digamos assim né é trabalhar para que as pessoas tenham acesso ao que nunca tiveram nunca tiveram a oportunidade de ter é e se por sermos independentes isso quer dizer o que? que a gente vai projeto a projeto então a gente financia um projeto realiza ele e aí depois a gente parte para outro né a gente não tem investimento de iniciativa privada a gente não tem nada disso a gente tem as pessoas que acreditam no nosso trabalho e querem ter um conteúdo de qualidade sabe então cada pessoa que vai lá e apoia e divulga e ajuda a fazer acontecer se torna parte do projeto isso é muito bonito sabe é o que eu gosto de chamar de agenciamento coletivo é não é nem financiamento é agenciamento mesmo né espetacular e o seu próprio também né Rogério Rogério Betoni tá certo certíssimo certíssimo cara e sabe uma coisa incrível Bruno que tem no financiamento me diga tem olha assim tudo ali é incrível porque tem várias coisas legais mas tem uma que quando eu vi me chamou muito a atenção tem algumas alguns níveis ali de de apoio ao projeto que você vai ter uma palestra com o Phil Heine rapaz fala um pouquinho disso aí Rogério eu tava esperando a hora pra falar disso é é agora aqui ó aqui ó você se protegeu aí mas ó tá aqui ó é não ele vai dar uma uma palestra pra nós e cara a gente ainda cogitou a possibilidade de trazê-lo pessoalmente mas com a pandemia os custos da campanha que já são custos muito altos inviabilizaria total mas ele vai dar uma palestra é pra pros apoiadores e com tradução simultânea simultânea não consecutiva é e com espaço pra perguntas né e ele vai falar certamente um pouco sobre a experiência dele sobre a experiência mágica e tudo mais que a gente quiser que ele fale é e tem uma limitação né de pessoas por conta da sala acho que são 108 100 pessoas não sei o número que a gente colocou ali de limitação mas estará ele conosco ainda é dando uma palestra que legal que demais e assim nós temos 34 dias de projeto e já com 54% é de da campanha pô espetacular espetacular a gente teve na verdade uma pequena extensão do prazo o Catarse concedeu pra nós porque assim não vou negar a gente sabe que o momento é um momento complexo todo mundo começou a adoecer de novo com a covid o fim de ano haviam outras duas campanhas importantes também com um prazo de término anterior a nossa todos no ar e todo mundo veio pedir pelo amor de Deus estende o prazo meu cartão não virou eu quero participar e tem que dar tempo e tem que financiar e a categoria do projeto é aquela tudo ou nada se não se não financia todo mundo recebe o dia de volta e aí a gente conseguiu conversar com o Catarse o Catarse é uma plataforma muito parceira e aí eles modificaram a estrutura da campanha pra nos dar mais 60 dias que de acordo com as nossas conversas seriam suficientes pra poder financiar então quanto mais cedo inclusive a gente financiar mais rápido as pessoas terão um projeto na mão e mais coisas a gente vai conseguir realizar excelente a galera vive perguntando pra gente indicações e como faz pô espetacular é uma excelente e ainda estamos falando de pessoal aqui brasileiro trazendo coisa de qualidade traduzindo você viu trabalho real de tradução e não joga lá no Google sem contexto sem nada lá na página da campanha tem toda a nossa equipe todo mundo que está envolvido cada pessoa envolvido com uma coisa tem outras recompensas também que a gente fez tem um caderno de sigilação que é um negócio inédito você não vai achar isso em lugar nenhum no mundo a gente que desenvolveu é um caderno específico pra você fazer sigilação ele entra com páginas destacáveis você faz seu sigilo destaca e dá pra ele o fim que você quiser e com um espaço se você quiser anotar no seu diário se você quiser anotar tal dia eu fiz um sigilo pra isso e comparar depois a sua experiência pra ver se aquilo de fato funcionou tem lá um espacinho pra isso ainda sabe e depois desse projeto a gente tem alguns outros importantes a gente vai publicar Pamela Smith a ilustradora do tarot de Wade Smith então vem a obra dela escrita com algumas ilustrações também é um projeto grande que a gente quer colocar depois do Phil Heine começando a entregar as coisas do Phil Heine já entra a Pamela então tem tem muitos projetos legais e sempre antenado no que as pessoas trazem pra nós assim o Alan Chapman por exemplo tem um bastante gente assim que pergunta ai o Alan Chapman vocês estão olhando vão olhar não sei o que e é a primeira vez que eu falo publicamente que a gente está em negociação desse material espetacular Rogério eu ainda queria vou deslocar um pouco o assunto mas ainda estamos no tradução e tal e tem a ver obviamente com você especificamente Sik Dharma confesso que não conheço mas quando você fala Sik Dharma duas coisas me vem a mente Sikismo e Hinduísmo não sei se tem a ver primeiro eu queria saber o que é pra saber se minha pergunta vai fazer sentido depois o Sik Dharma é o Sikismo pensa no Sikismo é porque quando ele vem pro Ocidente ele vem um pouco descolado na verdade quem deu esse nome Sikismo fomos nós ocidentais pra eles é Sik Dharma é um Dharma é um caminho não é necessariamente uma religião mas como está ali atrelada na Índia a muitos aspectos culturais especialmente herdados pela colonização inglesa acaba que um ou outro dogma tem na estrutura do Dharma então a gente fala que é uma religião mas quando ele vem pro Ocidente atrelado à prática de Yoga ele vem como um Dharma e aí precisa se institucionalizar o Sik Dharma nos Estados Unidos por uma questão legal mesmo na época e aí dá-se o nome cria-se um instituto chamado Sik Dharma tá então ele está mais associado ao Sikismo do que exatamente com o Yoga como Patanje nada disso exatamente tem muita relação isso tem total relação mas você não precisa ser Sik pra fazer o Kundalini Yoga e você também não precisa ser as coisas elas têm uma ligação uma raiz comum ali sim é rizomática mas não necessariamente uma coisa tá ligada estruturalmente assim fechada uma coisa na outra né e aí a tua prática acaba sendo mais pela Yoga mesmo é eu cheguei no Sik Dharma por causa da Yoga comecei a fazer Kundalini Yoga e especificamente no Brasil grande parte dos professores de Kundalini Yoga acabam se tornando Siks porque o instituto que nos forma é um instituto que foi criado por um Sik que traz o Kundalini Yoga pro ocidente é um Sik então a gente sabe a minha pergunta é uma estrutura comum né é justamente em trazer esses livros traduzidos por você por exemplo que é um cara responsável na tradução a gente tem eu fiquei muito feliz quando descobri que tem um livro tem os Upanishads os dozes principais com a tradução aparentemente bem feita por um professor lá enfim é e li e achei espetacular então e tem muito livro que é feito assim o cara sabe inglês e tal por acaso é esse? isso eu não sei o que você acha eu acho maravilhoso não eu gosto dessa tradução eu gosto bem dessa tradução mas os Panichads não são só isso cara é um universo que você não tem ideia é são mais de mil né é três mil sei lá um papo desse mas seria muito interessante não sei se dentro do dos seus ideais faz sentido mas trazer também é esse tipo de de leitura sabe sei lá o próprio Yoga Sutra né não sei não me lembro os nomes agora mas assim se também tem sei lá dentro das suas ideias traduzir coisas assim tem tem ótimo é inclusive que as coisas do Sik Dharma a gente não tem nada é do Sik Dharma publicado de grande alcance né no Brasil o próprio livro que a gente fala que é o nosso livro isso o livro sagrado na verdade é um grande conjunto de poemas o livro que serve de base para os ensinamentos Sik é um agenciamento coletivo é um livro escrito por pessoas de diferentes tradições que são poemas que falam do contato com com o divino com esse espaço é e não existe isso em português e é isso que eu ia perguntar não tem né não tem a gente tem uma versão do primeiro poema que é um poema longo de 40 estrofes que chama Japdi ou a canção da alma a gente tem uma tradução de baixa pouca circulação feita por a nossa professora daqui de Belo Horizonte que é uma ministra do Sik Dharma é a responsável uma das responsáveis pelo curso de formação de Kundalini Or que a gente tem no Brasil tem uma tradução dela mas a gente vai publicar uma tradução dele de alguns mantras sabe uma pequena coletânea é um poema lindíssimo cara é bonito demais espetacular espetacular e tem planos aí para trazer algumas coisas mas assim a Palimpo Sexto sou eu Marina e Gabriel os dois devem estar aí no chat inclusive conversando aí com a galera Gabriel eu vi o Gabriel está aqui inclusive eu queria até aproveitar esse gancho e falar aqui porque tem uma galera envolvida no projeto tem você tem a Marina tem o Douglas tem o Gabriel tem o Adriano tem a Mayra tem a Hazel que está aí também Hazel não sei se eu falei certo o seu nome é Hazel boa tem de colaborador a Bárbara que fez o Baphomet o Daniel Lopes que eu conheço que fez a ilustração da Caosfera a Fernanda Griso também que tem um baita trabalho de magia na internet o Lucas com a ilustração da capa a Silvana Beraldo e o Vitor Vieira que a gente também conhece então poxa uma baita olha quanta gente é muita gente trabalhando nesse projeto para fazer esse projeto acontecer fantástico é muita gente a Griso a Griso ela fez o anel esse anel aqui é um anel que está na campanha esse anel aqui é uma caosfera ela que que desenhou tem um pingente também então é uma das recompensas que está lá sabe e ele é um cinete cara você pode derreter uma cera e lacrar o esse é maneiro é maneiro olha esse time de fera aí meu espetacular espetacular deem uma olhada lá e é legal você falar um pouco de psiquismo falar do guru vivo que é o livro eu e o Bruno a gente visitou lá em Nova Delhi aquela guru vara que é gigantesca e a gente foi lá ver o livro ele está lá a gente foi ver o livro a gente cozinhou na cozinha comunitária a gente passou horas lá cara cara que legal que legal que legal temos um passeio com um psique incrível ó eu vou não é porque vocês foram em Nova Delhi ou vocês foram no Golden Temple no Dourado a gente foi a gente foi dentro dentro essa guru de vara que ela acho que é a maior que tem que é dentro de Nova Delhi é tem um outro que o Golden Temple é em Amritsar é em Amritsar é em Amritsar lá é considerada a grande sede a gente não a gente não conseguiu encaixar lá na nossa viagem porque a gente acabou indo pra Agra que é pra baixo e depois a gente foi pra Varanás e Bodigaya e Bodigaya pro outro lado tudo pra lá mas a gente a gente já combinou com o Roberto que é o nosso guia lá da da Índia que a próxima a gente vai pro Golden Temple porque a ideia é ir pra lá e ir pra McLeod Gandhi a gente quer a gente quer visitar uma amiga nossa que mora lá que é a tradutora pra língua portuguesa do Dalai Lama então a gente quer ir lá também então a gente vai levar uma galera com a gente pra fazer esse roteiro mas cara foi um dos lugares mais especiais que a gente conheceu foi você tira o sapato pra entrar o templo é gigantesco você anda descalço o tempo todo e tem essa parte onde tem o Guru Vivo o livro ali pra você conhecer a parte da cozinha comunitária a gente foi lá inclusive fui fazer o chapate que é o pão eu sou meio ruim com esses trabalhos manuais e a menina a indiana que tava ali me ajudando a hora que eu acabei de fazer o pão que era pra ter ficado redondo ela olhou e falou assim você sabe que isso aí tá parecendo o mapa do seu país e não o pão né sensacional Rogério mas uma coisa eu tenho que falar de verdade não é porque você tá aqui não é porque você segue e tal cara os Sikhs os indianos como geral são é uma cultura muito diferente mas são muito incríveis e tal mas os Sikhs em especial cara tem um uma aura uma energia de acolhimento de acolhimento impressionante cara impressionante assim quente eu não me aproximei tanto do cara eu sentia não era só cara a gente encontrou o Sikh no avião depois pra um monte assim todos com uma coisa derramei uma lata de coca no colo de um Sikh no avião eu acho que eu fiquei três horas no voo pedindo desculpa pra ele e ele não foi não é nada eu desculpa desculpa o cara vou comigo de Nelly até não foi de Londres a Vancouver ele voou comigo com coca no colo ali tudo molhado desculpa mas de verdade eu fiquei até meio emocionado aqui sabe porque é meio isso mesmo o nosso grande compromisso quando a gente se torna um Sikh o grande compromisso do Sikh Dama é esse é acolher e não sossegar cara enquanto todas as pessoas não forem prósperas no mundo não passarem fome não ter justiça pra todos sabe o Golden Temple que é o esse que a gente fala que é o central ele é dentro de um tanque de um grande lago e ele foi construído é lindo ele tem quatro portas ele tem quatro entradas não existe uma entrada principal claro existe uma que é a hora que você chega na passarela mas as quatro entradas são da mesma maneira que representa na época as quatro maiores religiões do mundo que era o cristianismo o hinduísmo o judaísmo e o islã pra dizer assim você não precisa qualquer pessoa pode ser Sikh a gente se reúne aqui dentro desse lugar porque a gente vibra na mesma frequência a gente vibra a gente quer vibrar na mesma consciência então um Sikh vai sempre defender até a morte o direito das pessoas serem quem elas são e vai estar sempre a serviço disso de auxiliar as pessoas a serem quem elas são sabe e aí aí está explicado porque eu me conectei tanto com o Esper porque é meio isso né deixa eu ver se eu eu queria mostrar um negócio aqui não sei se eu vou conseguir vamos ver ok mostrar eu e você lá na lá no templo Bruno com com bandana e tudo é certamente pediram pra vocês cobrirem a cabeça eu achei uma foto do templo aqui será que eu consigo jogar aqui Bruno me dá uma dica consegue compartilha é foto é foto vou no compartilhar vou o que no compartilhar tela é tenta eu compartilhar a tela senão você manda pelo zap que eu tento colocar aqui do ladinho é acho que compartilha a tela deixa eu ver aqui vai aparecer talvez a minha tela você pode nossa olha infinito ah é esse é DL DL olha lá olha que bonito e aí dentro desse desse espaço que tem o o livro eita olha eu com a minha bandana e com cara de mal cara de mal que maravilhoso o ambiente de acolhimento ele é o sol do mal era sol na minha cara tá gente era o sol batendo na minha cara aqui e eu com essa eu não sei aprender a bandana direito tô parecendo um dos sete anões com essa bandana teve um siki lá que deu aula Rogério pra gente de como fazer a bandana e eu não prestei atenção na hora tava olhando pro templo me distrair ele até foi montou a bandana de algumas pessoas e aí o meu ficou parecendo esse gorrinho aí de sete anões ó mas muito bonito lá muito legal também esse templo que legal cara deixa eu parar de passar foto aqui antes que eu mostre algum nude mas o siki são esse povo em qualquer lugar do mundo cara que você for inclusive o simbolismo do turbante tem um pouco isso assim a gente usa o turbante como um compromisso de ser reconhecido na rua é importante que a gente seja reconhecido como siki porque ser siki já que a gente tá a serviço o simbolismo do turbante tem um pouco isso nas guerras cara o siki são esse povo ali no nordeste da Índia muito pacífico muito meditativo e aí começa a sofrer uma pressão da parte de baixo hindu que quer unificar a Índia e da parte de cima dos mogóis que querem converter todo mundo ao islã você tá falando aí 1400, 1500, 1600 e aí esse povo começa a ser prensado ali nessas duas vertentes e desenvolvem uma arte marcial muito específica de defesa baseada na meditação na prática de yoga tem até um filme na Netflix eu não me lembro o nome depois eu vou olhar e posso passar pra vocês que conta a história de um exército siki de cento e poucos homens que conseguiu acabar com exércitos de 20 mil de 30 mil homens você imagina pouco mais de uma centena de soldados acabando com exércitos de milhares de soldados sabe e tudo com base na defesa na arte da defesa e aí quando acabavam essas batalhas as pessoas de suporte ali homens mulheres as mulheres também elas iam pro campo de batalha vinham as pessoas servir quem tava ferido e servir inclusive o ferido do exército inimigo então se tinha um cara ferido do exército inimigo e ele visse uma pessoa de turbante ele podia estender a mão que ele ia receber auxílio sabe então isso acabou se tornando um compromisso nosso de estar a serviço sabe nunca buscar pautar a nossa vida por uma prática por um princípio egoísta que vise só o bem próprio e isso você vai encontrar em qualquer lugar do mundo que você for e seja um Sikh sabe espetacular aquilo que eu disse sobre a energia de acolhimento assim que cara é muito clara quando o Léo pegou um outro avião pra gente voltar pro Brasil mas o o resto do grupo tava junto e tal mas especificamente eu tô falando porque às vezes ele tá aqui que é o Luciano o Luciano foi com a gente pra Índia e tal e tava comigo nesse momento muitas horas de voo tava um pouco de pé ali pra dar aquela esticada e tal e tinha um rapaz também de pele e sentia a mesma coisa só que tava sem turbante não tinha nenhuma caracterização mas senti aquela mesma coisa mas fiquei na minha ao vivo eu sou não sou ao vivo mas eu sou bastante introspectivo e tal então demoro muito pra mim aproximar das pessoas e tal e o Luciano é totalmente o contrário ele é super expansivo e aí ele já chegou perto e aí começou a puxar papo com o cara e não sei o que e falando ali e aí ele contou a história e ele era um sikh quer dizer o que ele falou eu era mas tive que que largar porque eu gosto de maconha então em nome em respeito a religião eu não lembro exatamente como que ele disse na minha memória a religião ele falou provavelmente ele falou a religião com certeza ele falou a religião eu preferir não me distanciar de certa forma e tal e ele ficou tristaço assim começou a chorar ali no meio pegamos num ponto complicado mas ainda assim ainda que ele tivesse de alguma maneira se afastado talvez de práticas ou de se assumir um sikh e tudo mais por esse respeito né de não não sei se violar é a melhor palavra mas de alguma maneira não consumir esse tipo de substância etc ele ainda emanava esse negócio tava tava dentro dele ainda assim talvez o essencial tivesse dentro dele sabe e é e eu digo isso porque eu percebi antes de saber que ele era e como todos os sikh em teoria não sei usam o turbante eu falei ué reconheço isso ele tinha barba ele tinha barba pouquinha pouquinha tipo um pouco menos que eu ainda é uma das formas de reconhecer um sikh também é por isso aqui ó isso aqui é como se fosse um bracelete a gente chama de cara cara é um bracelete específico alguns tem um mantra gravado outros não alguns são feitos meio que tridimensionais como se tivesse uma ponta aqui que era originalmente uma das armas era a última arma né você tá no campo de batalha só sobra isso aqui é se usa isso ainda pra se defender né isso se tornou um símbolo de um lembrete de que a gente é não pode nunca se esquecer do nosso contato com o infinito né com a força com o universo com o kia com o divino então tem muitos sikhs que às vezes até são forçados por questões culturais como emprego né em determinados lugares a tirar o turbante e aí uma forma de eles manterem a conexão deles é com isso aqui sabe ele não usava um parecido com o teu mas ele com certeza usava algo no pulso mas eu tenho do que a minha memória consegue lembrar era tecido me lembrava muito o senhor do bom fim sabe assim sei sei algo nesse sentido mas é a minha memória buscando alguma coisa não sei se é exatamente isso não me foquei tanto e não perguntei também a respeito mas de qualquer maneira ressalto que é é impressionante assim fico muito grato enfim eu tenho eu tenho eu achei foto agora Bruno da da aula de de colocar na cabeça que eu que eu não prestei atenção na obviamente na colocada da banana tem o você quer que eu mostre porque o Luciano ah não mas essa essa não era da bandana essa era o cara ensinando a colocar o o turbante o turbante sim sim deixa eu mostrar porque até o Luciano que tava lá nessa hora era o próprio você sabe que em Nova York agora já virou com a lista de brother aqui a galera que tá em live a gente em Nova York cara tem o dia do turbante do Turband Day olha aí dá pra ver dá dá pra ver dá tá vendo que bonitinho aí o turbante do cara o Luciano Feliz que arrumou o dele e eu com o meu parecendo um dos sete anões olha aqui a gente lá muito legal ó esse rapaz aqui ó esse sique aqui da direita na foto ele que fez o tour com a gente não sei se é super educado mas enfim então exato não só super educado como ó eu e ele que cara emanava um calor de de acolhimento é o que eu consigo dizer assim muito bonzinho né com uma fala mansa a gente na na cozinha comunitária estragando o pão do pessoal da Gurudwara mas com muito amor e carinha com muito amor e carinha depois a gente foi lá comeu e e os gurudwara são assim né qualquer pessoa que chegar vai ter comida sim olha aí eu me entregando aí era difícil achar cerveja lá viu mas eu ia só acrescentar esse negócio lá em Nova York tem o dia do turbante bacana que vai um monte de sikh pro Central Park com metros e metros de turbante colorido e qualquer pessoa que passa quer colocar um turbante e eles colocam e aí cara você anda ali pela região da Broadway é todo mundo de cabeça colorida sabe isso começou depois do 11 de setembro porque na época do 11 de setembro muitos sikhs foram confundidos confundidos com 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 muçulmanos terroristas é sim então existe uma conscientização muito grande disso de que só porque o cara está de turbante ele não é terrorista ainda inclusive que ele seja muçulmano isso é um negócio que a gente sempre sempre frisa demais e aí eles começaram a fazer a promover esse dia e virou um evento já institucionalizado pela prefeitura de Nova York sabe caramba que demais que demais você sabe por causa do trabalho vou muito ali para a costa oeste americana principalmente lá para cima onde tem Seattle e às vezes acabo indo para Vancouver é engraçado que em Seattle você não vê muito sikh mas em Vancouver tem muito a comunidade é muito grande e você vê assim já no aeroporto você já vê muito sikh também no aeroporto eu achei isso bem interessante você vê Nova York é uma cidade cosmopolita tem bastante mas é engraçado porque você vai viajando outros lugares não vê tanto se vê um mas Vancouver tem uma comunidade bem grande lá achei bem bacana cara até a eleição pouco antes da eleição do do presidente anterior dos Estados Unidos esqueci o seu nome dele o o Laranja esqueci também o Laranja exatamente o Laranja o Trump toda a segurança a segurança da Casa Branca e de todos os aeroportos dos Estados Unidos era feita por uma empresa de sikhs é feita por sikhs toda a segurança dos aeroportos o Gabriel falou que tem políticos influentes e tudo eu lembro que no gabinete do Trudeau que é o primeiro ministro tem lá um dos dos ministros vamos dizer assim é um sikh tem um agora que inclusive é o cara que está meio que ele é concorrente do Trudeau bacana que legal que bacana mas uma curiosidade o Tiago que está aqui sempre com a gente está em pergunta as cores tem algum significado e se não for restrito será que pode falar um pouquinho não sei se a gente tem tempo para isso mas acho que seria interessante uma curiosidade eu estou aqui por vocês se não for restrito o que? a coisa das cores? é será que é isso? não não tem significado não inclusive é muito comum na Índia a gente vê turbante preto que professores de yoga aqui no Brasil não gostam muito por exemplo Inglaterra é muito comum a gente vê turbante preto mas as cores não tem não tem essa fixação com significado não a única coisa que a gente tem com cores é o azul e o laranja azul e laranja são coisas importantes para o sikhidharma inclusive na combinação de azul com laranja que são as cores do do guru que foi responsável por essa esse exército a formação desse exército e por institucionalizar uma ordem que a gente chama de ordem calça é porque assim o ensinamento ele vai passando de guru por guru então são dez gurus quando chega no décimo ele fala olha não vai existir mais guru depois de mim agora isso tudo vai ser colocado na forma de um livro que é o guru vivo que é o livro que vocês viram e aquele livro cara em qualquer lugar que ele esteja ele emite uma frequência parecida com essa frequência que você falou que você sentiu no essa coisa quente de acolhimento sabe ele emite uma frequência inclusive tede-se para você cobrir a cabeça quando você entra num gordoara não é tanto por conta do respeito e tal é porque se você não tiver alguma coisa cobrindo o seu chakra da coroa você pode ter dor de cabeça por conta da frequência do lugar é é mais por proteção sua para você não ter uma dor de cabeça do que por uma questão tem a questão do respeito claro mas tem essa coisa da frequência também que legal bacana e faz sentido faz bastante sentido em muitos lugares que eu entro e às vezes aquela coisa que você está com uma energia diferente entra no lugar e começa a dar um até ajustar ali parece que você está sintonizando o canal até dar uma ajustada dá uma bagunçada na cabeça Rogério aquele filme da Netflix será que é a terceira batalha? muito provavelmente tá alguém comentou aí nos comentários? alguém trouxe aí nos comentários? não enquanto eu perguntava eu abri uma aba e coloquei seq Netflix porque eu fiquei muito curioso e apareceu a terceira batalha eu estou abrindo aqui também parece que é é isso mesmo é isso mesmo olha aí quem diria a Netflix a terceira batalha quem quiser ver então acho que vale a pena eu mesmo fiquei curiosíssimo é mas não é o único tá tem mais um outro também eu vou procurar isso aqui e vou e vou trazer pra vocês depois beleza sigam o Rogério inclusive eu ia falar o Tiago porque eu acabei de ler a pergunta do Tiago sigam o Rogério inclusive e a editora Kisari eu posso falar Kisari? Kisari um épico sobre bravura de 21 soldados esse é o outro o filme Kisari esse não está na Netflix não ele está na Amazon Prime ah boa e ele relata uma batalha específica de 1897 são 21 soldados Siks contra 10 mil soldados de 10 a 12 mil soldados afegãos caramba 12 soldados Siks esse está na está na Amazon quase um álamo tem aquele clima tem aquele clima de de filme de Bollywood de Bollywood eles matam as pessoas dançando né é mas se bobear é de Bollywood vindo de Bollywood a gente espera qualquer coisa os Siks voando atirando vindo de Bollywood aquele meme que acho que é um filme de verdade do cara que dá uma derrapada com o carro aí ele abre a porta o carro derrapando ele sai do carro o carro capota ele sai cara aquilo é espetacular muito bom muito bom olha quem diria que a gente ia começar a falar de magia do caos e ia estar falando agora de Siks de Bollywood de Bollywood chegamos em Bollywood mas é isso eu estou muito muito feliz e realizado com essa conversa amanhã eu vou ligar para minha mãe e falar mãe eu fui para o conhecimento da humanidade imagina cara a gente a gente está bastante feliz também realizado com essa conversa e muito obrigado por ter vindo muito obrigado pelo presente por ter sei lá feito uma live histórica aqui com a gente foi muito bacana e mais uma vez galera e obrigado pelo projeto de colocar esse projeto para rodar exato isso aí a gente está aqui para isso a gente está aqui para por conhecimento de qualidade para as pessoas e cara é nosso papel aqui é só ser um canal e muito muito obrigado por você estar proporcionando esse tipo de acesso esse conhecimento para tantas pessoas que depender da gente aqui a gente vai fazer um baita barulho para dar certo esse projeto fechar e a gente tem esses livros na mão aí e as portas estão abertas então próximo projeto pô estou lançando aqui e tal cara bora é quando for trazer o material do Chapman dar um toque vamos fazer de novo vamos falar desses materiais e outros projetos sempre que eu tiver lançamento alguma coisa qualquer coisa dá um toque na gente vai a casa está aberta só eu digo eu digo mesmo na oficina Panem Sextos também o espaço está lá para a gente dialogar e fazer coisa junto agora vocês ganharam um que vai estar sempre aí querendo conectar vocês porque é muita coisa que a gente tem comum verdade boa cara fico muito feliz cara e quero muito ajudar os projetos que vocês têm então qualquer novidade procura a gente nós vamos falar aqui vamos trazer os projetos vamos falar porque poxa quanta gente que eu não li hoje aqui falando putz eu não sabia nada de psiquismo eu não sabia nada de magia do caos e pô a gente vai quebrando essas barreiras de conhecimento que a gente não tem falar de psiquismo é um negócio que no Brasil tem gente que nunca ouviu nem falar não tem ideia do que é e poxa é um negócio que dependendo do país que você está você vai ter contato com o psique e aí vai olhar vai achar que é um muçulmano vai confundir vai achar enfim é muito legal poder falar dessas coisas aqui é a quinta maior religião do mundo é exato a gente brinca qualquer coisa na Índia que é grande torna isso grande em qualquer lugar do mundo é verdade a gente estava comentando outro dia que na Índia 27% da população é vegetariana porque a galera tem aquela ideia que é a Índia inteira não 27% só que 27% é muito vegetariana de 12 trilhões é muito é muita gente muito bom muito obrigado Rogério por ter vindo muito obrigado pelo trabalho eu que agradeço de verdade obrigado a todo mundo que assistiu a gente até agora e que vai assistir depois obrigado demais valeu tamo junto então é isso apoia o projeto siga a Oficina Bolímpia Sextos e vamos em frente construindo esse conhecimento juntos colocar aqui o Catarse mais uma vez aí pessoal filine apoiem o projeto catarse.me barra filine apoiem o projeto do Phil Heine vamos lá vamos ter esses livros na nossa mão aproveitar que talvez a gente não tenha a chance de ter isso na nossa mão e ainda um livro que foi escrito especialmente para o projeto uma palestra com o Phil Heine olha quanta coisa legal que vai vir nesse projeto um bafomé queer o bafomé queer olha aí preciso desse para minha conexão tem um aqui mas ainda não tem um queer tem um aqui em cima esse é bonitinho demais ele foi feito também só com a campanha foi desenhado com as asinhas olha ele tem as asinhas o quanto não é fofo esse bafomé muito bom muito bom muito obrigado Rogério obrigado pela participação e bora galera vamos apoiar o projeto tem mais aí 30 e poucos dias para o projeto vamos apoiar dá tempo de virar o cartão de crédito dá tempo de apoiar o projeto e é isso você está vendo essa live 9 do 2 de 2022 se estiver vendo depois que o projeto acabou talvez tenha perdido a oportunidade de ter esses livros na sua mão não sabemos o que vai acontecer no futuro mas hoje para você que está aqui vendo ou está vendo amanhã corre lá no Catarse apoie o projeto por via das dúvidas se está vendo gravado entra lá catarse.me barra frioheim tudo junto e vê se está se está rolando corre corre certo é isso Rogério mais uma vez muito obrigado por estar aqui Léo muito obrigado pela noite pessoal beijo no coração de vocês e até a próxima esfirras caóticas para todos tchau 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 tchau